Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Edna Magnelli, fundador, diretor e livre pesquisador do Ateliê de Humanidades, que é uma instituição de livre estudo, pesquisa, escrita e formação. O Ateliê de Humanidades faz, dentre outras coisas, o Ciclo de Humanidades, ideias e debates em filosofia e ciências sociais, juntamente com o Consulado da França no Rio de Janeiro e a Biblia Maison. Nós realizamos em 2019 o primeiro ano do Ciclo de Humanidades, de março até dezembro, na própria Biblia Maison, passando por diversos temas, sempre com o objetivo de articular reflexões e ideias de autores franceses, mas também alemães e europeus, dialogando, obviamente, com a nossa experiência brasileira e latino-americana, numa perspectiva de pensar as crises contemporâneas, fazendo o diagnóstico delas com a perspectiva crítica, mas buscando, igualmente, caminhos de superação e de transformação dessas crises. No ano 2020, continuamos com o Ciclo de Humanidades, que ia começar em março com o tema Cidades por Vir. Contudo, com a crise da pandemia, nós adiamos o início e começamos agora, no dia 7 de maio de 2020, com um outro tema, deixando Cidades por Vir no momento que a cidade possa ser ocupada. O tema com o qual começamos foi Metamorfoses da Colonialidade, pensar o capitalismo na era das incertezas. Ele foi realizado com a presença de Paulo Henrique Martins, professor titular da Universidade Federal de Gernambuco, e também autor de dois livros pelo catálogo do Ateliê de Humanidades Editorial, Itinerários do Dom, Teoria e Sentimento, e Teoria Crítica da Colonialidade, que foi um livro que nós lançamos nesse primeiro encontro do Ciclo de Humanidades. Junto com ele, esteve Ricardo Regatieri, professor da Universidade Federal da Bahia e autor também de um livro que lançamos nesse primeiro dia, Capitalismo Sem Peias, da editora Humanidades. Neste dia, nós refletimos sobre questões vinculadas à crise econômica, à crise do capitalismo, pensando tanto sobre processos de colonização e descolonização, como também sobre potenciais de recolonização e tentativas de sair deles. Foi um debate muito bom, que nós disponibilizamos agora, na forma de vídeo, para quem esteve lá e queira reassistir, e para quem não esteve lá e quer poder acompanhar o que estamos fazendo e até mesmo se inscrever, pois ainda há possibilidade disso e de participar do Ciclo de Humanidades no ano todo. No próximo dia 28 de maio, seguimos na mesma linha, com o tema agora, Solidariedade como Urgência e Orientação, Construir uma Sociedade de Justiça e Cuidado. Quem estará, então, no próximo 28 de maio são Natália Fazione, da Fiocruz, especialista, estudiosa na ética do cuidado e de formas de cuidado em comunidades do Rio de Janeiro, e também Tiago Panica, professor da Universidade Federal da Paraíba, com quem, inclusive, publicamos recentemente no Sao da Ateliê de Humanidades, no Fios do Tempo, que é a nossa tribuna, um texto que lança essa questão que iremos explorar no dia 28 de maio. Desejamos um excelente vídeo que permita que vocês não somente estejam por dentro do que está rolando no Ciclo de Humanidades, como também que possam participar, tanto comentando aqui no YouTube, quanto também estando em contato com a gente nas nossas redes sociais. e pelo e-mail ciclodumanidades.com. E nos vemos lá no dia 28 de maio, com Solidariedade como Urgência e Orientação, Construir uma Sociedade de Justiça e de Cuidado. Vamos começar pontualmente às 7 horas da noite? Eu acho que a gente nunca foi tão pontual, né André? Na biblioteca em presencial, a gente nunca conseguiu começar a 7 em ponto. Boa noite pessoal, meu nome é Fanny, eu sou da equipe da Bibliomaison, a biblioteca do Consulado da França, que como todos os espaços culturais do Rio fechou ao público no dia 16 de março, a gente teve que se adaptar e propor uma programação digital para poder manter um contato e manter esse diálogo, esse debate de ideia que é tão importante para a nossa biblioteca. Então, a gente está aqui hoje para poder continuar o ciclo, né, ciclo de humanidade que a gente criou ano passado em parceria com o Atulio de Humanidade, com o André Manili. E, assim, o ciclo foi um sucesso ano passado, a gente teve um público bem regular, foram 10 encontros muito interessantes, de qualidade, então a gente quis continuar em 2020 e, bom, infelizmente, quando a gente ia retomar em março, teve esses acontecimentos e a gente teve que cancelar. Aí, demorou um pouquinho para a gente se adaptar, mas vamos que vamos, a gente recomeça hoje. Em maio vai ser um pouco especial, a gente vai ter dois encontros, esse de hoje e o do dia 28 de maio, para poder compensar o mês de março e abril que a gente perdeu, né. E aí, depois, a gente vai, provavelmente, guardar regularidade de uma vez, um encontro por mês, na última quinta-feira do mês. Eu queria agradecer muito ao André pela disponibilidade, por ter aceitado entrar nessa proposta. Queria agradecer muito ao Paulo Henrique Martins e ao Ricardo Rigatieri, que estão conosco hoje, que também aceitaram esse convite, porque é muito importante, né, no contexto atual, a gente continuar debatendo, se encontrando sobre esses temas. Só rapidinho, para explicar um pouquinho a dinâmica do chat virtual, né, a gente está fazendo esse encontro pela primeira vez nesse formato, então a gente vai testando, vendo qual é a melhor dinâmica. Mas o que a gente propõe para vocês hoje é de desligarem os microfones e o vídeo durante a conferência, só para poder evitar ruídos e também evitar a sobrecarga do tráfego, né, a conexão à internet. Vai ter um momento de debate, de perguntas e respostas no final da palestra. Então, naquele momento, quem quiser fazer uma pergunta em áudio, pode utilizar aquele tal do raise hand, que vocês vão poder encontrar na aba do chat, na verdade. E dos participantes. E dos participantes. Ah, não, aliás, dos participantes. Vocês têm lá bem embaixo, invite, mute me e raise hand. Aí vocês podem utilizar esse raise hand para poder acenar e a gente vai passar a palavra para vocês. Durante a palestra, vocês podem também utilizar o chat para fazer algumas observações e tal, que o André vai ficar vendo para, de repente, interagir com o que está sendo falado. Eu acho que é mais ou menos isso, André, né, pela dinâmica. Eu acho que manter os áudios, né, desligados. Sim, sim. No final vai ter o sorteio dos dois livros, que a gente vai fazer também. E terá também certificado de participação. A gente vai só pedir uma semaninha aí para poder mandar por e-mail. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, eu vou passar a palavra para você, André. Eu acho que temos, assim, para também... A última coisa que a gente tem de protocolo. Pedir para agora, na fala do pessoal, de todo mundo desligar os áudios e as câmeras também. Até porque a gente vai gravar e, quando grava, a pessoa que tem a voz, ela grava a imagem da pessoa. Se alguém ficar com uma outra câmera ligada, o aplicativo pode ter ali que a outra pessoa está falando e aí ficar aparecendo mais de outras pessoas. Vai atrapalhar a gravação. E também para diminuir a carta. Ricardo, ficamos online? Eu acho que o Ricardo pode. Os palestrantes, acho que sim. Até poder falar e tudo mais. A não ser que tenha ruído de fundo e tal. Aí, tira. Vamos lá, então? Pessoal, eu vou desligar também aqui. Então, por favor, peço para quem não desligou ainda o vídeo, é clicar no negócio para tirar o vídeo, tá? E a Fonir pode também pedir para quem não sabe explicar no chat como é que faz para desligar os vídeos. Bem, pessoal, bem-vindos ao Ciclo de Humanidades Virtual. Não precisamos mais explicar por que é que ele está sendo realizado de forma virtual. Eu convido vocês a conhecer o Ciclo de Humanidades 2019. E nós fizemos. Foram nove encontros no ano passado. Estão todos eles no site da Ateliê de Humanidades. Ateliê de Humanidades.com. Aos poucos, nós vamos disponibilizando esse material, esse acervo, no nosso site também. Na forma de podcast, na forma de canal do YouTube. Antes de começar, eu queria agradecer ao Consulado da França, à Biblia Maison, em especial as figuras da Fonir François, que acabou de falar, e também ao Roberto Pedretti, que é o diretor da Biblia Maison. Não está aqui, mas está sempre por trás também de tudo o que a gente está fazendo. Para vocês entenderem o que é o Ciclo de Humanidades, ele é uma proposta de trazer ideias e debates para toda... Fazendo um trabalho que é fundamental hoje em dia, que é de reconectar a sociedade civil, a esfera pública e a academia. E sempre experimentando em termos de formação de público e de construção de reflexão num momento tão grave quanto nós vivemos. Que é uma crise... Não falta crise hoje em dia. Crise política, crise econômica, crise cultural, crise educacional. E o Ciclo de Humanidades, como uma atividade que faz parte do Ateliê de Humanidades, ele tem essa missão, então, de trabalhar uma conexão com o público, trazendo a academia, debates para o público, inovando na linguagem, trazendo o melhor da academia, mas também traduzindo para o leigo. Esse objetivo foi cumprido durante um ano e agora iniciamos mais um ano tentando avançar mais ainda nisso e experimentando. Agora, com o Ciclo de Humanidades virtual, a gente está experimentando e descobrindo também outras formas de fazer essas traduções e chegar a novos públicos. Bem, vamos começar a entrar, então, no Ciclo de Humanidades de hoje, que é metamorfose da colonialidade, pensar o capitalismo na era das incertezas. Estão aqui comigo o Paulo Henrique Martins, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor titular. Ele também foi presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS. Ele tem um vasto currículo, não dá para tratar todo ele aqui. O que vale para a gente ser muito simples, nessa parte mais formal, é dizer que ele também é autor de vários livros, dentre eles dois publicados pelo Ateliê de Humanidades, que também tem um braço editorial muito forte, com a nossa Tribuna Filhos do Tempo e também com a Ateliê de Humanidades Editorial. Os livros são Teoria Crítica da Polonialidade, que é um livro que nós estamos lançando também hoje, aproveitando. É esse aqui, que vocês podem depois repetir sobre, comprar e tudo mais. E também o Itinerário de Tudom, que é este aqui. Então, é o autor desses dois livros pelo Ateliê de Humanidades Editorial. Bem, a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante hoje e para o que vir, em torno desses livros e do trabalho do Paulo Henrique como um todo. O segundo, participando aqui, é o Ricardo Pagliuzzo Regatieri, professor da Universidade Federal da Bahia e que também é autor de um livro que está sendo lançado hoje, né, Ricardo? Que é esse aqui, que é o Capitalismo Sem Peias, que não foi publicado pela Ateliê, foi publicado pela Humanitas, uma editora que é um catálogo também especializado na área de filosofia e humanidades. A gente também vai cruzar um pouco em torno desse, do livro dele, fazendo então um lançamento conjunto, aproveitando isso. Eu não vou me estender muito na apresentação, né, do debate para dar bastante tempo para o Ricardo e o Paulo falarem. O meu papel é só tocar o, sugerir o tema e levantar a bola. Bem, primeira coisa, nós estamos numa crise, numa crise de pandemia enorme, que leva a uma reflexão sobre, afinal de contas, o que devemos fazer do ponto de vista econômico-social. Muito se fala sobre essa crise como sendo expressão da crise do neoliberalismo, como expressão da crise do capitalismo. Alguns até buscaram potenciais revolucionários nisso, outros potenciais reformistas. E também teve gente, obviamente, que disse que o que vai acontecer é só piorar mais ainda as coisas do que elas estão. Há várias possibilidades de interpretação. Nesse primeiro ciclo de humanidades, não só nesse, mas também no próximo, nós vamos tocar essa questão da crise econômica, e não só econômica, porque ela repercute nas diversas esferas do social, política, cultural, social e tudo mais. Então, a bola primeira é essa. Que metamorfoses são essas que estão ocorrendo no âmbito da economia, no âmbito do capitalismo e para onde elas estão indo? Essa é a provocação feita ao Ricardo e ao Paulo. Ela vai ser feita de um ponto de vista específico, que cruza o trabalho dos dois, tanto do Ricardo quanto do Paulo. O Ricardo estudou a questão da teoria do capitalismo na Escola de Frankfurt, que é do livro dele Capitalismo Sem Peias, e, posteriormente, ele trabalhou, vem trabalhando, com a questão do pensamento dito pós-colonial e decolonial. Ele vai fazer uma fala, a partir da provocação que estou fazendo, que vai cruzar essa questão sobre o que é esse capitalismo de hoje, que talvez seja sem peias também, que nem o do livro dele, e como pode-se pensar a capitalismo a partir do tema da colonialidade, e também essas formações de hoje, do ponto de vista do tema da colonialidade. Paulo Henrique Martins tem uma vasta obra em torno da questão da dádiva e do antiutilitarismo. É um dos principais líderes do movimento antiutilitarista no mundo, e, obviamente, também no Brasil e na América Latina. Foi responsável por ter introduzido o tema da dádiva, do movimento antiutilitarista e ciências sociais, o Moos, no Brasil e na América Latina. E, junto com o tema da dádiva, ele também avançou, e também é um dos líderes, nos estudos sobre a colonialidade, o pensamento pós-colonial e decolonial, e o cruzamento entre essas duas coisas, o antiutilitarismo e a questão da pós-colonialidade. O primeiro livro do ateliê foi, Dinário do Dom, sobre a questão da dádiva. E o segundo é esse que está sendo lançado, sobre a teoria crítica da colonialidade. O que o Paulo faz nesse livro, só falar rapidamente, levantar a bola para vocês, é ver uma possibilidade, uma emergência, no pensamento crítico, de uma teoria da colonialidade. que a gente consiga ver emergências, tanto no norte do mundo, nas teorias europeias, por exemplo, teorias que estão europeias, francesas, alemãs, quanto no sul do mundo, no pensamento latino-americano, mas também outras formas de pensamento, africano, asiático. A emergência de uma reflexão mais sistemática sobre as experiências de colonização, ou colonialidade, e descolonização e decolonialidade. E nesse livro ele faz, então, essa reflexão, onde em alguns momentos desenvolve o cruzamento entre essa questão da colonialidade com a questão do capitalismo colonial. A gente vai entender melhor o que é isso. E as formas de colonialidade, tanto as antigas, quanto as novas formas de colonialidade, ou seja, as formas de recolonização no nosso tempo. Levantado a bola, então, eu peço que primeiro o Paulo Henrique Martins fale, vamos manter sempre o ambiente de diálogo também, sem muitas formalidades, o Ricardo vai poder falar também, intervir se ele quiser, no meio da tarde, Paulo, sobre essa questão, então. O que nos acontece hoje? O que está acontecendo com o capitalismo? E quais são as metamorfoses da colonialidade no nosso tempo? Vai lá, Paulo. Olá, André. Quanto tempo você está imaginando? 20 minutos, por aí? É, 20, 30 minutos, não é? Então, muito grato, André, por proporcionar essa possibilidade de fazer essa discussão sobre a colonialidade, sobre a crise. O prazer, sobretudo, de ver tantas pessoas queridas que estão aí participando dessa discussão. e agradecer também à aliança francesa, à Maison... O consulado da França. O consulado da França. O consulado da França, por esse apoio aí, essa interlocução intercontinental, essa valorização do trabalho que você vem fazendo. Agradecer muito a você pelo trabalho que você vem desenvolvendo no Ateliê de Humanidades, que eu penso que é um trabalho fantástico neste momento. desde que eu conheci a proposta do André, eu fiquei entusiasmado por entender que, primeiramente, pela pessoa dele, uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem uma família linda e uma pessoa que tem uma capacidade de reunir em torno dele, pessoas muito interessantes para conversar, para discutir, para conectar. Penso que essa é uma questão fundamental hoje, a gente se reunir com pessoas, pessoas que sejam boas, pessoas que sejam confluentes, pessoas que estejam abertas para construir um mundo mais saudável, mais livre, mais generoso. Penso que o André tem um papel importantíssimo hoje no Brasil na organização, na articulação de um movimento teórico, de um movimento acadêmico. nesse momento, sobretudo, que eu penso que as nossas universidades públicas estão sofrendo tanto aí pela campanha sistemática de desvalorização do nosso sistema universitário, que nossos intelectuais também estão sendo largamente desvalorizados, que as ciências sociais e as ciências humanas estão sendo também desvalorizadas. Então, nesse momento, é muito importante nós termos um movimento teórico, uma iniciativa como esta, de agregação de atores que estão pensando de mãos dadas para construir uma outra dinâmica intelectual e acadêmica. E aí, eu fico muito contente, sabe, de ter lançado esses dois livros pelo ateliê, porque eu acho que é um projeto muito sério. a qualidade dos livros, a edição dos livros, ver o cuidado e a competência técnica e a competência intelectual na organização desse projeto. Então, eu queria fazer essa introdução, porque ela já vai no centro da questão. Nós temos que nos reunir para criar novos espaços de debate, de discussão, de produção científica, para tentar romper com esta barreira com relação a um conhecimento mais reflexivo, mais emancipatório. Então, são iniciativas como essas que são fundamentais a partir de agora. Eu li, um amigo meu me enviou uma informação a conferir, mas que me parece interessantíssima para o que estamos conversando aqui, que diz assim, cada artigo científico publicado em uma boa revista internacional, nessa área de ciências sociais, a média de leitura é cinco pessoas para ler um artigo científico. Isso é uma coisa que não diz contra a qualidade da produção científica, diz contra a nossa dificuldade no campo das ciências sociais, no campo universitário, para conquistar e abrir o diálogo com o público mais amplo, não só o público acadêmico, com os estudantes, não só o público dentro da universidade, com outros departamentos, outros programas de outras áreas, mas abrir com a sociedade geral. Então, há um bloqueio, há um bloqueio e aí eu penso que nós temos que trabalhar sobre esse bloqueio, nós temos que entender o que está acontecendo a nível de construção de um pensamento mais amplo, mais voltado para a produção do bem-estar coletivo, para a valorização do ser humano, o que está acontecendo que, em vez da expansão de um sentimento coletivo positivo na organização de um sistema social, político, econômico, mais solidário, mais inclusivo, mais igualitário, nós estamos vendo movimentos destrutivos, movimentos sectários. Aqui no Brasil, as pessoas usam a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil é um símbolo de construção de uma sociedade nacional, ou seja, de uma sociedade, de uma nação que inclui a todos, independentemente de suas diferenças étnicas, sexuais, religiosas, a bandeira do Brasil é um ícone da organização de uma sociedade nacional. Então, um grupo se apropria das cores do verde e amarelo, da bandeira, para explorar uma prática sectária. Entende? Então, eu penso que tem algo acontecendo que eu diria que as ciências sociais e a sociologia, em particular, considerando o meu pertencimento ao campo, que nós não estamos conseguindo arromper. E eu acho que esse tipo de iniciativa é uma boa iniciativa nessa direção. De certa forma, guardando as diferenças históricas, eu imagino que a época do ciclopedismo era a mesma coisa. Havia um período de obscurantismo, um período de terror, de ódio, de ódio. E aí, emergiu um movimento teórico, um movimento intelectual e um movimento político a partir de um esclarecimento, de uma... a luta pelo entendimento, a luta por uma compreensão mais ampla da organização da vida social. Eu penso que hoje, guardando as proporções, nós estamos com o mesmo desafio. De certa forma, como se a barreira de proteção do racionalismo científico, do racionalismo moderno, tivesse se rompido em algum lugar. E nós, nas ciências sociais, alguma coisa nós não compreendemos. Entende? Houve um esforço teórico enorme, mas algo não foi compreendido. E aí, eu quero voltar para a questão das sociedades periféricas, que vivem permanentemente o dilema entre autoritarismo e democracia, ampla desigualdade social, dificuldades de governabilidade e de colocar o humano e a vida como questão central na organização das políticas coletivas, das políticas públicas, como estamos vendo no Brasil hoje, essa dificuldade de colocar o humano, a vida como prioridade número um, para reorganizar todo o sistema econômico, o sistema estatal e burocrático e político em torno da busca da preservação da vida. Então, essa dificuldade nos sistemas periféricos é muito forte. Aí, entra essa discussão sobre a questão da colonialidade. E aí, vem a questão das metamorfoses. E eu queria avançar uma discussão, uma reflexão, que ela está contida no meu livro, e que é o seguinte, eu já vi há algum tempo, vendo com muita suspeição essa questão de trabalhar a sociologia do sul diferente de uma sociologia do norte, uma ruptura epistêmica, etc., ruptura epistemológica, eu não consigo ver isso. Não consigo ver isso. Como eu participo de um movimento intelectual importante da França, um movimento anti-utilitarista nas ciências sociais, como eu acessei um pouco a produção que aí o Ricardo vai poder falar com muito mais facilidade, o movimento teórico alemão, eu digo que tem alguma coisa que está errada dessa disputa, dessa geografia do conhecimento, entende? Uma geografia do conhecimento, como se é busca de campos, eu entendo que isso faz parte de um esforço de autonomia. isso eu entendo também, a busca de defender as rupturas, elas fazem parte de um esforço de autonomização, mas eu acho que, no meu entender, houve muitos riscos e muitas perdas, perdemos muito tempo com a geopolítica do conhecimento e deixamos de ver outras coisas mais importantes. Então, eu vejo, por exemplo, que se perdeu muito o diálogo das ciências sociais, e eu pensando a partir do campo, dos autores que trabalham sobre o pós-colonial, se perdeu muito o diálogo entre a sociologia com a filosofia. Com a filosofia. Veja bem, já Hannah Arendt já chamava a atenção sobre os perigos da autobação, que nós podíamos tornar escravos da técnica. O Heidegger também falava sobre isso, Merleau-Ponty também falava sobre isso. Veja bem, há uma discussão, ainda na primeira metade do século XX, sobre a relação entre ciência, técnica e um pensamento esclarecedor, um pensamento crítico. E essa discussão era feita, e o pensamento pós-colonial, de certa forma, o pensamento crítico, a teoria social, de um modo geral, ela perdeu essa ligação com a filosofia política e com a filosofia moral para fazer uma crítica mais contundente do processo de auto-reprodutibilidade da técnica, da lógica da técnica. Então, nós temos, desde a segunda metade do século XX, um processo de autonomização da tecnociência, do desenvolvimento tecnocientífico com depreciação do pensamento crítico, do pensamento sobre o social. Então, o desenvolvimento tecnocientífico, a hipercomputação, a biotecnologia, a neurociência, todas as variáveis, começaram a ter um grande desenvolvimento e, de certo modo, a ciência, a teoria social, ela não acompanhou, ela não fez um debate com a filosofia para fazer uma crítica mais forte sobre o impacto desse desenvolvimento da tecnociência na organização do capitalismo e na organização da política e da democracia. Então, nós ficamos, voltando para o pensamento pós-colonial, nós ficamos muito na discussão sobre epistemologia do social e não entramos numa discussão mais forte sobre o fato que a colonização planetária estava passando agora pelo campo da tecnociência. Entende? Quer dizer, então, um novo processo de colonização, não mais de caráter geográfico ou mercantil no sentido tradicional do colonismo inglês, desde que os Estados Unidos assumem, digamos assim, o centro do projeto imperial, nós temos uma outra prática de colonização que não é só pela mercantilização, pelas trocas mercantis. Há um desenvolvimento das tecnologias, elas vão ter um impacto importante sobre a formação das crenças, das mentalidades das pessoas, sobre os dispositivos políticos, os dispositivos de poder. Há um processo de colonização extremamente importante a partir do momento que a tecnociência minimiza o papel de um pensamento crítico na organização da política. Então, se analisar o debate desde os anos 80, 90 para cá, observamos que as críticas pós-coloniais que elas avançaram de uma forma dentro do campo do humano, avançaram de uma forma importante no desenvolvimento do estudo sobre narrativas, deslocamento de narrativas, temos aí os estudos culturais, o pós-estruturalismo, subsidiando um giro epistemológico importante dentro do campo das ciências sociais, dando visibilidade às minorias, às minorias étnicas, dando visibilidade à questão racial, dando visibilidade a uma série de atores que não estavam encontrando o seu lugar de organização da política, dando margem a uma discussão sobre resgate das tradições. Mas, de certa forma, a crítica pós-coloniais em geral, não só na América Latina, mas pensando na Ásia, na Índia, na África, essa crítica ficou muito prisioneira a uma narrativa do colonialismo clássico, do eurocentrismo clássico. Entende? Quando esse eurocentrismo foi deslocado para o outro lado do oceano para ganhar uma outra forma, o américo-centrismo, podemos chamar assim, ele tem uma outra dimensão a nível da construção da narrativa da colonialidade e essa discussão que passa pela questão do domínio da tecnociência, da lógica científica e tecnológica na organização das novas narrativas de poder, essa discussão não foi feita ou foi feita de uma forma insuficiente. Os pensadores pós-coloniais ficaram muito ligados à referência histórica do eurocentrismo, tendo a ver com as origens da Europa, muito importante essa crítica literária e essa crítica histórica, mas se negligenciou, se negligenciou o outro lado da questão, se negligenciou o outro processo de colonialismo, de construção de uma outra colonialidade que estava em curso e, de certa forma, as ciências sociais não souberam subsidiar os movimentos sociais no sentido de alargar uma prática teórica e uma prática militante, uma prática política a favor de reconstrução da democracia, da democracia local, da democracia regional, da democracia nacional, da democracia no plano internacional, houve algo que se perdeu. Algo que se perdeu. E, como se, de certa forma, os críticos pós-coloniais partiam do princípio que os movimentos sociais e populares agiam necessariamente a partir de reivindicações concretas e isso é verdade, de certa parte, da questão econômica, a influência do marxismo, a questão econômica, da expropriação do trabalho, da dignidade do trabalhador e que, de fato, as alianças sociais e populares, políticas e democráticas se passariam por políticas públicas que atenderiam a essa necessidade da sobrevivência física, econômica, existencial. Na verdade, o processo de colonização a partir da tecnociência entra por outro, pelas subjetividades. Há um redimensionamento, uma reconstrução das subjetividades coletivas. Entende? Então, aí você vê um deslocamento, se a gente pensar o caso brasileiro, você vê um deslocamento da mesma base social que apoiava o PT, essa base vai se deslocar para o Bolsonaro, para fazer uma trajetória conservadora. Então, tem algo que a teoria social, as ciências sociais não souberam interpretar corretamente. No sentido de, não estou falando de defender uma ciência militante, estou defendendo a ideia que a construção de reflexões teóricas que possam ser difundidas com eficácia pela imprensa, pelos sindicatos, pela igreja, pelos movimentos sociais nos bairros e se perdeu. Se perdeu. Então, aí, essa é uma questão concreta em termos de os usos práticos, os usos teóricos da produção de uma reflexividade mais profunda para explicar as mudanças concretas da realidade, no caso específico do que estamos discutindo sobre o curso colonial, da nova colonização em curso. Não se estudou essa nova colonização em curso. ficamos muito buscando a crítica, a crítica, essa crítica ao eurocentrismo terminou se tornando uma crítica perigosa à própria modernidade. Entende? E aí, entramos em algo super perigoso, a questão do relativismo cultural, do relativismo das ideias, da ética, da moral, as verdades, se a vida é plural, se tudo é plural, a verdade também é plural. Veja bem que nós entramos. Essa crítica ao eurocentrismo, que é uma crítica histórica concreta, ela se torna perigosa quando ela passa a ser uma crítica contemporânea da própria herança da modernidade. É aí que, no meu livro, e o meu encontro também com o André e também o meu encontro com o Ricardo, é onde eu ver, eu tinha experiência com os movimentos intelectuais na França e também lendo os alemães, esses autores que trabalham com a teoria crítica, não falam da teoria social em geral, na teoria crítica não estavam necessariamente preocupados com o problema do etnocentrismo cultural europeu. Claro que a questão étnica, o intelectual está, ele é movido pelas suas limitações étnicas, a língua que ele fala, o lugar que ele vive, as experiências que ele teve de socialização, individualização, há uma limitação normal em todo ser humano na construção do seu pensamento crítico. Mas, assim, não dá para dizer que todas as ciências sociais, a teoria social que foi feita na Europa é uma teoria eurocêntrica. Eu acho que isso é uma radicalização que põe em xeque a própria razão crítica da modernidade, a tradição do iluminismo, entende? E, nesse sentido, eu vejo, e o Ricardo vai falar com muito mais competência, e eu vejo que, na Alemanha, a escola de Frankfurt, a teoria crítica, eles tinham preocupação com questões concretas, questões concretas que tinham a ver com a psicanálise, o diálogo com a psicanálise, sobre o papel da cultura, da cultura na organização do indivíduo, aquela discussão de adorno sobre a indústria cultural é importantíssima. Não é só uma indústria de cultura, mas é que essa técnica, o desenvolvimento da técnica e da automação, ela vai interferir sobre os modos de vida das pessoas. Isso está sendo dado há mais de 50 anos atrás, 70 anos atrás. Então, de certa forma, é um debate que foi congelado, que o pensamento pós-colonial congelou a contribuição da teoria crítica, que eu vejo, sobretudo, no segundo da parte do século XX, nessa confluência da tradição alemã e da tradição francesa, da tradição antiquilitarista francesa, a qual eu me filio diretamente ao Mauss, eu vejo que esse pessoal está pensando em questões profundas sobre a construção das instituições sociais, os elementos morais, os elementos estéticos, os elementos políticos, os elementos existenciais, os elementos sentimentais. É uma discussão profunda, que não tem nada a ver com o eurocentrismo. O eurocentrismo entra, como estou dizendo, porque qualquer um de nós somos etnocêntricos, como intelectuais, como seres humanos, nós falamos de algum lugar com uma língua, com um estudo cultural, moral, religioso, etc. Nós somos etnocêntricos, nesse sentido, generalizamos todos nós somos etnocêntricos. Veja bem, a teoria social e, sobretudo, a teoria crítica não pode ser neutralizada por uma acusação de eurocentrismo do pensamento moderno, o que leva a um deslocamento, uma relativização total de toda a herança do pensamento emancipatório. Penso assim, o capitalismo, por um lado, permite a formação de uma elite transnacional que é extremamente importante, que não tem mais vínculo com a questão nacional, nem vínculo com a questão social, como sabemos, como funciona o neoliberalismo, mas, de certa forma, as ciências sociais e o pensamento pós-colonial, pensamento nas sociedades periféricas, tem a sua responsabilidade. De certa forma, nós ficamos numa discussão sobre pluralismo epistemológico dentro do campo das ciências sociais e nós deixamos de observar o que estava acontecendo de ruptura na construção do pensamento racional ou de uma reflexividade crítica mais avançada que nos permitisse abrir o campo de entendimento das novas práticas que estão em curso nesse momento. Então, nós agora estamos sendo encruzilhados, encruzilhados. Por um lado, penso que o sistema universitário está ficando defasado, está sendo deslocado para uma periferia cultural perigosíssima. Entendem? Nós temos que acordar, nós temos que rever nossos curridos, nossos grades curriculares, nossas disciplinas, nossas prioridades acadêmicas. Não podemos ficar prisioneiro de uma memória de uma memória teórica formal, de uma sociologia formal, de uma teoria social formal. Nós temos que rever rapidamente a forma de aprendizagem, por exemplo, o uso que nós estamos aqui fazendo de recursos virtuais, são fundamentais a partir de agora de um novo pensamento crítico. Então, o sistema universitário e as ciências sociais têm que repensar com certa velocidade quais são suas prioridades, seus modos de construção pedagógica e de construção do conhecimento. Isso é um problema, isso é um problemão. O outro problemão tem a ver com o que nós vamos fazer em termos agora das ciências sociais e, eu diria, humanas em geral, com relação, ou da ciência como um todo, com relação às mudanças sociais, ao que está acontecendo na vida social. Questão crucial. Por exemplo, nós trabalhamos com a matriz espacial e temporal muito restrita. A questão da presença física de um tempo intenso de vivência interpessoal era essa matriz temporal e espacial, da presença física, do contato físico, e baseado num tempo de certa euforia com relação às possibilidades contidas na emancipação da técnica. De essa forma, as ciências sociais estavam acreditando muito na emancipação da técnica. Então, nós temos que cuidar de outras coisas, de reproduzir a acumulação dessa experiência. E o que nós estamos vendo agora é que a técnica está se virando contra as próprias ciências sociais na medida que nós não estamos sabendo utilizá-las a nosso favor. Então, tem algo a ser construído para repensar a participação de um pensamento reflexivo. Eu diria um pensamento emancipatório na reconstrução, na desconstrução da colonialidade, dos mecanismos de colonização da vida cotidiana. Nós temos que repensar os nossos usos com a técnica. Nós temos que pensar de certa forma de repensar a questão da agência. Nós temos uma visão romântica da agência humana. Como se essa agência humana funcionasse a partir de seus cálculos, de seus projetos de sobrevivência no dia a dia, que é uma visão derivada de uma certa rotina criada pela sociedade industrial. Essa ideia de um agente, o trabalhador, o empresário, o intelectual, o professor, funciona dentro de uma rotina que foi dada pela ideia da industrialização como dentro de um tempo em expansão, etc. Nós perdemos isso também. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, que nós, com a queda do Muro de Berlim, a ideia do capitalismo, agora todas as possibilidades se dão dentro do capitalismo, se restringiu muito o campo da utopia democrática. Muito, muito, muito. Quer dizer, a ideia de existir um mundo fora desse capitalismo que aí está, de certa forma, foi deixada de lado. o movimento social, a energia social mais libertária, ela vai ser canalizada a partir de dispositivos tribais, dado por questões justíssimas, a luta pela liberdade sexual, de gênero, étnica, religiosa, o pluralismo, que é fundamental dentro do pensamento de Hannah Arendt, o pluralismo é fundamental para fazer a política e a democracia. Veja bem, esse investimento foi feito, deu muito forte a partir dos anos de 80, isso já vem de mais de 68, mas foi progredindo, mas foi progredindo a nível de diferenciação e de pressão sobre o Estado para políticas públicas que dêem conta dos mecanismos de reconhecimento e diferenciação social, mas, de certa forma, se estreitou o campo tópico. É como se, fora da perspectiva da democracia representativa aí disponível, eu chamo da democracia oligárquica, aí disponível não tem chance, nós temos que trabalhar dentro disso para tentar romper isso. Então, o coronavírus, ele traz uma informação nova e interessante para nós cientistas sociais, para os intelectuais, entendermos que houve uma ruptura. Na verdade, a ideia de que o mundo globalizado pela técnica e pela informação era irreversível e não tinha rupturas, se mostrando que era, na verdade, um mecanismo de poder, de colonialidade. Era um padrão de colonialidade mundializado, a ideia de que fora disso não teria nenhuma alternativa. E, claro, que todos os movimentos sociais ficaram prisioneiros dessa ideologia que foi construída a partir da queda do Muro de Berlim. Então, são dois movimentos. Um já havia antes, que é o desenvolvimento da tecnociência, da lógica reprodutiva da técnica, em detrimento de um pensamento crítico e emancipatório que valorizasse o social e o humano. Primeira coisa, do ponto de vista histórico, a partir da queda do Muro de Berlim, se estreita politicamente às margens do jogo para se trabalhar a questão da democracia. Eu penso que, nesse momento, está se abrindo um campo fantástico de discussão. Penso que as sociedades como brasileiras, as ciências sociais na América Latina e nos sistemas periféricos têm que retrabalhar rapidamente a questão da colonialidade. Isso tem a ver com a questão da produção de crenças coletivas, tem a questão da produção de valores coletivos. Nós precisamos reconectar nossas pesquisas, nossos debates, nossa produção intelectual, no sentido de saber como desconstruir as crenças fundamentalistas, como desconstruir as crenças do anti-humano, do anti-humano, tal modo para libertar um outro momento de construção das práticas sociais, da busca do bem comum, etc. Por isso que, nesse sentido, guardando as diferenças, necessárias históricas entre o que aconteceu na época da emancipação e do enciclopedismo e hoje, talvez hoje nós estamos vivenciando, guardando as diferenças proporcionais, o mesmo desafio. Como construir um pensamento emancipatório que valoriza a liberdade individual e coletiva, que valoriza o bem-estar comum num contexto que está se disseminando um pensamento sombrio, um pensamento sombrio de que as elites estão de costas para a questão do social. Elas estão preocupadas em manter suas taxas de lucro, seu bem-estar individual, qualidade dos grupos ou dos clãs, etc. Mas não tem sensibilidade com o social. Então, a gente descobre, eu queria terminar com isso, que essa ideia do humano, essa ideia do humano, ela não é dada. como uma ontologia do moderno, ela foi construída. Então, ela é construída na medida que nós trabalhamos a fundação de instituições políticas que sejam inclusivas, trabalhando na pluralidade, respeitando as diferenças e permitindo que as pessoas desenvolvam, digamos assim, emoções saudáveis, sentimentos saudáveis no viver junto. Recentemente, eu escrevi um pequeno texto no jornal o povo do Ceará, eu terminava dizendo, nós temos agora a opção, ou vamos morrer separados ou vamos viver juntos. Penso que agora esse desafio, e aí tem essa questão de como articular uma reflexividade de mais alta intensidade com a reflexividade de baixa intensidade, que é própria das nossas rotinas do dia a dia, do cotidiano. Penso que esse é o desafio. Bom, mais tarde poderemos retomar com as questões que eu apresentei aqui. Espero ter respondido a vocês na apresentação desse livro, A Teoria Crítica da Colonialidade, e exatamente isso. Vejo que hoje tem um momento de construção de um pensamento nos sistemas periféricos, nos sistemas centrais, sobre os mecanismos de colonização, a partir de uma articulação importantíssima da Teoria Crítica, no livro eu falo sobretudo da tradição alemã e francesa, com toda a tradição do pensamento social, do pensamento científico sobre o social, que foi construído, vem sendo construído nas periferias a partir da emancipação de diferentes campos de conhecimento, que precisam de maior conectividade. Então, é um desafio de conectividade dos campos periféricos, mas é um desafio de conectividade do que se chama do pensamento do sul global com o pensamento do norte global em particular, a ideia do pensamento crítico, da teoria crítica. Ou seja, a teoria crítica tem que funcionar lá e cá. Tem muita teoria social no Brasil, como tem na Europa, nos Estados Unidos, outros países, que, de fato, não estão preocupados com a crítica teórica, tem mais preocupado com a redundância, com outros elementos, não repetição de padrões, de comportamento, de explicação, de pesquisa empírica, etc., etc., tem muita parte que não tem esse comprometimento com o projeto libertário e emancipatório. Então, a teoria crítica tem que ser geral. A teoria crítica tem que ser no centro e na periferia, tem que ser no norte e no sul. Ela tem que envolver os campos intelectuais que estão disponíveis para uma conexão em rede ampliada a nível transnacional, internacional e a nível nacional e local. Muito grave, então. Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar mais desses pontos depois. Passo logo a palavra para o Ricardo, porque o Ricardo não está com o tempo exprimido, e aí depois a gente vai para o debate. Vai lá, Ricardo. Boa noite. Está bom o áudio? Está. Eu acho que com esse headset aqui fica melhor. Bom, eu começo, então, dando boa noite a todos e todas que nos assistem. gostaria de agradecer ao André Manheli e a Fanny François, que, representando a Ateliê de Humanidades e a Abrile Maison, o consulado da França, estão organizando o ciclo de humanidades. O que começa aqui hoje conosco virtualmente. Era para ter começado presencialmente agora em maio, mas estamos aqui. De alguma forma, também, mais acessíveis a gente que está aí no Rio de Janeiro e no Sudeste do Brasil. Saúdo o professor Paulo Henrique Martins, com quem tenho o prazer hoje de dividir esse espaço virtual, e cujo livro Teoria Crítica da Colonialidade que está sendo lançado hoje, eu terminei de ler há pouco. Tive o prazer de estar no lançamento do livro no Congresso da Alas em Lima no final do ano passado. E, desde já, eu já quero dizer que muita coisa que eu vou falar aqui hoje vai de encontro ao livro do Paulo Henrique. Por um lado, eu encontrei no livro preocupações e discussões com as quais eu estava já me ocupando, como é o caso, por exemplo, da interpretação do Paulo Henrique sobre a nova onda conservadora na periferia, na América Latina e no Brasil em especial, e também a questão, a inquietação acerca de como fazer sociologia na periferia do sistema mundial. Duas questões que acho que me colocam bastante próximo às posições de Paulo Henrique no livro. Por outro lado, eu estou seguro que o Paulo Henrique vislumbra muito mais do que eu saídas da crise e do capitalismo, isso em grande medida pela vinculação do Paulo Henrique à vertente anti-utilitarista francesa, que faz ele apostar na solidariedade, na reciprocidade, numa cultura renovada do dom. Então, eu acho que pela minha origem, trabalhando com a teoria crítica, eu sou mais, digamos, cético, menos otimista, mas acho que a gente pode no debate levantar essas questões. Bom, então, eu preparei uma apresentação aqui para tentar, tentei, quero fazê-la caber aí no máximo em 30 minutos da minha fala, eu vou tratar de dois grandes temas que, indo no sentido da proposta do tema na metamafose da colonialidade pensar o capitalismo na era das incertezas, esses dois grandes temas eu penso que aproximam o livro Teoria Crítica da colonialidade do Paulo Henrique Martins do meu Capitalismo Sem Peias que é um livro sobre a crítica da dominação no âmbito da teoria crítica da escola de Frankfurt que foi um trabalho que eu terminei em 2015 como tese de doutorado e de lá para cá também percorri outros caminhos depois de ter terminado a tese. bom, esses dois grandes temas são, em primeiro lugar a periodização do capitalismo isso me coloca eu penso que me coloca conectado ao tema proposto para a mesa e em segundo lugar a natureza da reação conservadora e autoritária na América Latina e no Brasil como algo vinculado à nossa história colonial e depois a nossa história de nações dependentes ou seja esse segundo tema gira em torno da reação conservadora e autoritária vinculado à questão da colonialidade então mais especificamente o que eu vou falar juntando esses dois temas é o Brasil eu vou tentar falar sobre o Brasil e suas especificidades nessa periodização do capitalismo as fases do capitalismo eu tinha preparado algo maior mas depois eu vi que estava começando a ficar muito grande e eu cortei toda essa contextualização da periodização clássica do capitalismo e então eu quero começar falando sobre periodização falando sobre então transformações do capitalismo no período que vai da virada do 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 começo do século XIX digamos assim até as duas primeiras décadas do século XXI então grosso modo a maneira como a matéria social dos países centrais vai pensar a história do capitalismo nos últimos 150 anos e aí nessa digamos nesses debates da teoria sociológica europeia em especial vai se falar de três grandes fases então eu começo falando dessas fases e vou pensar o Brasil dentro dessas fases uma primeira fase é a fase liberal a fase do livre mercado a fase que tem o apogeu no século XIX pensando aqui na teorização europeia sobre fase do capitalismo o meu livro basicamente trata desse segundo momento que eu vou falar agora que é o ente do capitalismo administrado ou do capitalismo monopolista então a primeira fase a fase liberal do livre mercado século XIX a segunda fase seria a fase de uma forma regulada de capitalismo na qual o Estado vai entrar em campo para regulamentar o mercado no qual atuam grandes conglomerados industriais e para prover a população de uma série de serviços como saúde educação previdência social essa fase vai remontar essa fase do capitalismo regulado remonta ao período entre guerras mas especialmente afirmada no período posterior à segunda guerra mundial por fim uma terceira fase a fase neoliberal que vai entrar em cena com a crise da acumulação nos anos 70 de acordo com a lógica dessa nova fase a lógica neoliberal vai caber ao Estado apenas criar condições para a concorrência concorrência que tem lugar entre desiguais e é bom que sejam desiguais porque daí vem a produção de algo novo e o Estado não deve amenizar essa concorrência ou guiar essa concorrência por meio de intervenções políticas bom esse tipo de periodização que eu estou chamando aqui da teoria social europeia pode ser encontrado por exemplo entre os teóricos de Frankfurt a primeira geração que eu discuto em relação a qual eu fiz a pesquisa no meu livro vai discutir a passagem da primeira fase fase liberal para a fase monopolista do capitalismo com os fascismos o socialismo soviético mas também o New Deal nos Estados Unidos mas a gente pegar um sociólogo contemporâneo como o Peter Wagner um alemão que está baseado em Barcelona ele vai também falar no livro dele Sociologia da Modernidade de 94 de três fases do capitalismo então é um grande consenso digamos assim essas três fases mas essa grande narrativa da teoria social europeia a respeito do capitalismo eu penso que a periferia social a periferia global desculpem fica inviabilizada invisibilizada desculpem no sentido de que ou se supõe que a periferia do sistema capitalista mundial segue a marcha do centro ou não importa o que acontece ao sul do Equador não importa não é muito importante então nem vale a pena discutir isso e aí eu faço uma primeira conexão com o livro de Paulo Henrique no livro do Paulo Henrique ele chama atenção para a necessidade da gente reconhecer ao mesmo tempo a simultaneidade e a diferença entre o capitalismo do centro e da periferia isso é é necessário compreender a diferença entranhada no próprio sistema capitalista mundial que é um só e considerar que o capitalismo aqui eu cito o livro dele é um fenômeno global regionalmente diferenciado tem diferenças no sistema que digamos assim é o único e global mas ele é regionalmente diferente e na América Latina por exemplo a gente tem a partir da tipologia que o Raul Prebius vai propor de centro e periferia é com Prebius que nasce essa diferenciação essa proposta de diferenciação a partir disso nos anos 60 as correntes da teoria da dependência vão tematizar essa unidade global diferenciada e mostrar as inter-relações entre centro e periferia o centro se construindo como um conjunto de nações ricas detentoras de capacidades industriais tecnológicas justamente obtidas a partir de processos de submissão processos históricos de submissão e exploração das ex-colônias que passam com a independência a compor a periferia do sistema capitalista mundial bom a teoria da dependência ou as teorias da dependência vão ter a gente pode assim dizer descendências no norte e no sul daí é uma coisa bem legal eu acho que o Paulo não explora no livro as relações entre o Wallerstein e o Quirrano mas é legal porque vai muito no sentido do que o Paulo está propondo no livro ou seja uma teoria latino-americana em termos de berço vai ter uma continuidade nos Estados Unidos com a teoria do sistema do mundo do Wallerstein com quem o Quirrano trabalhou por vários anos e com a própria crítica da coronel do Quirrano o Quirrano é um ex-dependentista um ex-teórico da dependência que vai digamos assim dar passos a partir da teoria da dependência rumo à crítica da coronel bom o o o Paulo Henrique vai falar aqui de uma teoria multipolar numa modernidade global e cita aí o José Maurício Domingues do Rio de Janeiro que vem buscando já há anos um pensamento sociológico crítico que consciente dessas divisões entre norte e sul faça pontes entre o pensamento do norte e do sul e tem um caráter global e penso me parece que o livro de Paulo Henrique se situa justamente nesse tipo de intento de uma teoria crítica uma teoria multipolar da modernidade global e os dois tanto Domingues quanto Paulo Henrique que ele falou isso agora na fala dele são críticos do intento do tipo do Walter Minholo que é contrapor um pensamento do sul a um pensamento do norte algo meio essencialista o sul tem algo de digamos específico no sentido de essencial que pode ser melhor do que o do norte ver mais do que o do norte bom interessante pensar como nesse debate que por exemplo Paulo Henrique e Domingues estão travando direta ou indiretamente com o Minholo esses debates da América Latina dialogam com por exemplo os debates no interior do pensamento pós-colonial que tem raízes nos estudos subalternos indianos e é desenvolvido em grande medida em grandes universidades do norte global isso porque se no começo dos anos 80 quando surgem os estudos surgem e buscam se afirmar os estudos subalternos indianos a voz dos subalternos a perspectiva dos subalternos era visto como algo potencialmente crítico a visão dos subalternos é crítica potencialmente mas isso digamos vai digamos ser criticado por Gaiatra Espiva no seu texto famoso Pode o Subalterno Falar de 88 que vai chamar justamente essa abordagem de essencialista então eu vejo uma conexão dos debates que estão tendo lugar agora na América Latina com os debates que tiveram e estão tendo lugar ainda no interior do pensamento dos estudos subalternos indianos Bom e para fechar esse digamos discurso meu e seguir com a questão da periodização nos anos 90 ou melhor no final dos anos 90 começa a se envolver pela mão de historiadores e cientistas sociais indianos a proposta das histórias conectadas o texto inicial é o texto do historiador Sanjay Subramanian de 97 e eu acho que essa corrente tem produzido o que existe de melhor hoje em dia dentro do pensamento colonial no campo da sociologia e eu quero mencionar aqui duas sociólogas indianas radicadas na Europa a Bambra na Inglaterra e a Randeira que circula entre Áustria Suíça e Alemanha Bambra tem justamente proposto se destacado na defesa de uma sociologia global que pense o global a partir do colonial da conexão entre metrópoles e colônias entre centros e periferia ou seja não é jogar como Paulo criticou aqui esse afã de jogar o pensamento fazer tabula rasa do pensamento da teoria só existente e sim pensar a interconexão do global pela pela vertente de centro e periferia metrópoles e colônias não tomar partido do sul contra o norte mas analisar essa interconexão do sul e do norte de forma crítica analisar como reciprocamente centro e periferia se determinam se determinaram e seguem se determinando bom então para fechar esse discurso sobre como fazer sociologia que é uma coisa que me interessa muito da discussão do livro do Paulo eu já vinha pensando isso o livro me abriu portas eu creio que eu falei dessa periodização do capitalismo em fase liberal fase administrada e fase neoliberal eu creio que seria necessário isso não foi feito ainda repensar as periodizações ou essa periodização de três fases do capitalismo feitas feitas pela sociologia à luz justamente de algo nesse sentido de uma sociologia global uma sociologia que pense a modernidade diferenciadamente em termos das regiões e lugares do globo e isso tem que ser feito levando em conta as relações inextricáveis entre capitalismo modernidade e colonialidade bom então com isso eu me encaminho para a minha segunda parte da fala que é tentar buscar pensar o Brasil vis-a-vis essa periodização europeia que tem tem sim um tom eurocêntrico do capitalismo na medida em que ignora a periferia e com isso com dentro dessa tentativa de repensar a periodização a partir do Brasil eu vou fazer algumas reflexões sobre o momento atual no Brasil bom em primeiro lugar eu acho eu admirei sempre a beleza do pensamento dialético eu acabei de dizer que essa periodização tem tem raízes periodização da teoria social europeia tem raízes eurocêntricas mas é primeiro necessário dizer que a periodização do capitalismo que eu acabei de apresentar que faz é liberal administrada e neoliberal não é inteiramente sem validade para a periferia de modo geral e para o Brasil em particular isso justamente tem a ver com o que eu estava até agora desenvolvendo sobre a questão da sociologia global e sobre o debate de de Domingues e de Paulo Henrique se a gente entende que centro e periferia são duas faces diferentes de uma moeda que é a mesma e essa moeda é o capitalismo acho que moeda é uma boa metáfora capitalismo então se ambos estão conectados centro e periferia e se determinam reciprocamente de forma relacional não existe uma história do centro que seja separada apartada de uma história da periferia o que há que chamar atenção é como processos globais ganham fome e conteúdo locais no centro e na periferia qual é a cor que eles ganham em lugares diferentes então comecemos pelo capitalismo liberal digamos a primeira fase do capitalismo moderno a primeira fase nessa tipologia que eu apresentei como a fase do capitalismo dos burgueses a fase heróica dos burgueses empreendedores que concorrem entre si contratam trabalhadores mediante salários onde vence o melhor essa essa caracterização é uma caracterização do capitalismo liberal na Europa e deixa de fora deixa de fora o fato de que ela ela foi resultado de séculos séculos de acumulação de capital de uma acumulação primitiva como Marx ensina pra gente do capitalismo mercantil colonial sobretudo advindo da empresa colonial nas Américas então enquanto o capitalismo liberal florescia na Europa nos Estados Unidos no século XIX o século XIX brasileiro foi marcado pela escravidão até a abolição e a queda do império em 88 89 do século XIX então pra pensar a situação brasileira nesse período a gente não pode falar em fase liberal essa fase liberal europeia que Baudelaire estava fazendo poesia e circulando pelas ruas de Paris mas a gente tem que lembrar aquilo que o Kihama chama de classificação racial que a modernidade capitalista vai levar a cabo juntamente com a classificação social classificação de classe social enquanto na Europa se constitui uma classe operária que ganha salário o Brasil colonial e imperial continuou sendo dominado pelo trabalho não pago de escravos negros de modo que você pode pensar o trabalho livre pago de um lado do lado de brancos do lado da Europa e também dos Estados Unidos que estava se afirmando como potência mundial ou pelo menos o norte dos Estados Unidos e formas de trabalho não pago entre não brancos das colônias mundo afora escravidão e servidão essas formas de trabalho não pago eram formas de trabalho de organização de trabalho que tinham desaparecido da Europa já mas que por conta da colonização e exploração das Américas são recriadas em figura moderna com vistas à produção de mercadorias para o mercado mundial então não se trata de formas pré-capitalistas ou de resquícios arcaicos mas são formas que são colocadas portas em margem para o capitalismo global nascente e funcionam articuladas a ele outra coisa que me liga que liga a minha fala ao livro de Paulo Henrique é pensar que muitas vezes isso aparece nas aulas de história na escola e mesmo nas universidades nas Américas e no caso que importa no Brasil a escravidão negra não foi somente um sistema econômico e esse é o ponto que eu começo a me dirigir para o meu comentário sobre o Brasil de hoje a escravidão negra nunca foi um sistema econômico meramente mas para além disso criou hierarquias simbólicas de poder entre de um lado os senhores brancos que não tinham que trabalhar mas que dirigiam o trabalho dos outros e por outro lado os cravos negros que eram forçados a trabalhar ao trabalho braçal sem receber nada em troca então esse é o cenário que a gente tem no século XIX brasileiro diferente do século XIX europeu da fase liberal na Europa quando nesse momento no século XIX no quadro mais amplo da expansão comercial inglesa vão surgir sinais de uma ordem liberal nascente subsumida e articulada à escravidão entretanto sobre isso sobre a gênese do burguês brasileiro eu gosto sempre de trazer essa síntese brilhante do Florestan Fernandes na revolução burguesa do Brasil ele vai dizer que no Brasil foi como se o burguês moderno renascesse das cinzas do senhor antigo então digamos o o nosso liberalismo início do liberalismo nosso proto-liberalismo nasce vinculado à escravidão bom na sequência da abolição e do fim do império a República Velha não vai promover grandes mudanças no sistema econômico nem nas hierarquias sociais criadas pela escravidão nem na situação concreta dos negros vai ser apenas no período varguista a partir dos anos 30 que se inicia na altura do entreguerras europeu que efetivamente vai começar haver modificações em relação à situação que se prolongava desde o Brasil colônia não tinha mudado muita coisa a expansão e a expansão da atuação do Estado a fundação de grandes empresas estatais como monopólios os direitos trabalhistas e previdenciários tudo isso inaugura no Brasil uma versão daquilo que seria essa forma regulada de capitalismo que antes falamos se tratando da Europa a nossa segunda fase do capitalismo com as idiosincrasias dela começa com o período varguista mas pela idiosincrasia pelas especificidades de sermos uma nação dependente o varguismo foi mais do que somente uma tentativa de construir um estado de bem-estar na periferia do capitalismo na medida em que ao regulamentar os direitos trabalhistas buscava colocar fim ao pacto escravista que havia se seguido a abolição e seguia ainda vigente durante a república velha ou seja se você quer trabalho feito você tem que pagar existem leis para isso foi o primeiro esforço no Brasil isso acontece nos partidos dos anos 30 de homogeneização social de criar uma nação é necessário homogeneizar socialmente a sociedade criar abólico o sistema de castas ou de hierarquias entre grupos sociais ou étnicos para construir uma nação Paulo Henrique também discute esse tema e falou da bandeira brasileira também é com vaga com a música com ideólogo como Gilberto Freire com a questão do futebol de fato o Brasil como nação ganha uma nacionalidade um discurso de nacionalidade bom diferenças à parte elas existem elas são importantes mas esse desenvolvimentismo de vagas se prolonga pelos governos populistas de Atacá Jango e pelo regime militar e esse desenvolvimentismo como aí entra outro momento da nossa colonialidade esse desenvolvimentismo brasileiro de Vargas ao regime militar o José Luiz Fiore economista que dá aula no Rio vai mostrar como ele foi um desenvolvimentismo a convite dos Estados Unidos dentro da área de influência da superpotência algo análogo acontece com a Coreia do Sul depois da guerra da Coreia que termina em 1953 ainda que num contexto geopolítico distinto e com vetores e resultados diferentes talvez aí um dos poucos países que contradiga a teoria da dependência de Cardoso e Faleto e a teoria do Wallerstein de que é impossível se mover da periferia para o centro a Coreia do Sul tem esse processo para contar bom foi na verdade só com o fim do ciclo militar não com Sarney mas com o segundo presidente civil com Collor que a terceira fase do capitalismo a neoliberal se inaugura entre nós e eu queria fazer um parênteses agora para justamente frisar essa questão da interconexão global e da história global porque uma coisa que ilustra esse entrelaçamento entre centro e periferia na modernidade capitalista que deixa claro que a gente não deve pensar em relação de causa e efeito Europa e periferia criação num polo e cópia no outro temos que lembrar que o Chile o Chile durante a gestadura do Pinochet que se instala em 73 foi um grande laboratório do neoliberalismo foi testado lá antes de fato ter sido posto em prática na Inglaterra com Thatcher e nos Estados Unidos com Reagan essas duas autores indianas que eu citei antes a Bambra e a Randeira gostam muito de trazer essa ideia de que as colônias e os países periféricos em muitos casos funcionam como elas chamam de laboratórios da modernidade então um caso que teve lugar na Índia é que já em meados do século XIX a administração colonial inglesa começa a lançar a mão da identificação por impressões digitais algo que só no começo do século XX só mais de cinco décadas depois vai começar a ser usada nos Estados Unidos e na Europa mas voltando então ao neoliberalismo no Brasil a figura mais consequente dele não foi Collor mas sim Henrique Cardoso teórico da dependência nos anos 60 cuja meta principal era justamente desconstruir as bases do Estado desenvolvimentista brasileiro jogar uma pá de cal sobre a herança varguista era isso que era o grande projeto que ele nunca deixou de falar e em parte ou em boa medida conseguiu levar a cabo essa desconstrução das bases do Estado desenvolvimentista varguista se durante o regime militar a gente vive um desenvolvimentismo tutelado pelos Estados Unidos o neoliberalismo tucano vai significar a abertura do Brasil para o capital transnacional já uma outra fase do capitalismo o que se começa a se configurar na virada do século XIX para o XX chega aí no final do século XX a todo vapor ou seja grandes conglomerados grandes empresas enormes que engoliram as menores de telefonia comunicação construção de construção de trens aviões bom o neoliberalismo tucano vai significar a abertura do Brasil ao capital transnacional que nessa altura já está transnacionalizado financiarizado então vai significar a abertura ao capital transnacional vai significar a venda das grandes empresas estatais criadas no ciclo desenvolvimentista para o capital privado e a retração do Estado isso é bem neoliberal isso é o coração do neoliberalismo a retração do papel do Estado ao papel de agente regulador então as agências reguladoras são criadas para todos os serviços que foram privatizados a gente tem um hall de agências reguladoras no Brasil hoje em dia bom e aqui eu já entro mais num momento de novo de conexão com o Paulo Henrique o ciclopetista de Lula e Dilma sucede o período do PSDB e foi um ensaio o Paulo Henrique chama por esse nome e eu estou de acordo foi um ensaio de neodesenvolvimentismo ressuscitar esse desenvolvimentismo que tinha digamos aí morrido nos anos 80 sem abandonar de todo modo as bases da política macroeconômica do Fernando Henrique Cardoso mas procurando combater a pobreza e ampliar a participação democrática alargar a democracia bom aí entra o nó aí está o nosso nó e eu aqui estou de acordo em vários pontos com a interpretação do Paulo Henrique eu já tinha escrito alguma coisa logo antes de ler o livro e eu li o livro e falei nossa olha só que não estou pensando sozinho bom o que acontece todo mundo sabe o que acontece no fim do ciclopetista então eu queria fazer uma comparação para a gente ver se extrai alguma coisa das comparações no final na altura de 64 o desenvolvimentismo do Jango que tinha digamos um cara populista mais à esquerda parecia estar indo longe demais e em 2014 no meio de uma crise econômica o neodesenvolvimentismo petista vence pela quarta eleição seguida vence a eleição pela quarta vez seguida de modo que a gente pode ter como hipótese de trabalho o Paulo Henrique tem eu também tenho de que todos os sonhos de um Brasil política e economicamente independente ou pelo menos com grau elevado de independência econômica e política de vagas ao PT passando por Jango esbarram na reação de elites internas que se beneficiam justamente da situação de independência da qual o país por mais que tenha mudado desde os anos 30 até hoje nunca saiu nunca logrou sair da situação de dependência da situação neocolonial a essa conexão de elites internas com elites externas de interesses internos com interesses externos se junta a outro elemento importante da colonialidade entre nós que é o desejo por parte das elites e também da classe média de manutenção de hierarquias sociais e raciais cujas raízes como eu falei há pouco estão na escravidão então já se disse que o shopping center é o shopping center da classe média brasileira é o mercado de trabalho ou seja o baixo custo e a abundância da força de trabalho não especializada está por trás do fenômeno do exército de seguranças porteiros jardineiros empregadas domésticas e manobristas que a gente se vê num dia normal nos bairros ricos ou mais ricos das grandes cidades brasileiras se contrata para fazer coisa que você poderia fazer com a sua própria mão mas você tem toda uma babaz empregadas manobristas seguranças bom em momentos em que as elites e as classes médias decidem que é a hora de interromper um ciclo político que a saúde passou dos limites entre em cena a reação conservadora com maior ou menor grau de autoritarismo mas sempre invariavelmente respaldada pelo poder militar que digamos é o fiador dessa reação conservadora então vejamos em 64 foram além dos limites a proposta de reforma de base e as mobilizações populares elas assustaram em 2014 não tinha nenhuma proposta radical de reforma nem mobilização popular gente na rua mas na sequência da reeleição de Dilma em 2014 se decidiu que não era mais o caso de esperar até a próxima eleição para implementar as reformas neoliberais necessárias e também que esse abalo das hierarquias da sociedade brasileira com certo empoderamento dos mais pobres da população negra das minorias como os LGBTs tudo isso já tinha ido além do aceitável o trágico aqui da parte das massas aparentemente o neodesvolvimentismo petista que tinha gerado por algum tempo crescimento econômico e aumento da renda do consumo não tinha mais nada a oferecer Paulo Henrique também acho que acerta muito no livro quando fala disso não tinha mais a oferecer porque ofereceu um mundo de consumo um mundo da mercadoria e daí quando isso entra em crise não tem mais nada não tem mais nenhum nada simbólico para além desse aumento de consumo de modo que a remoção do governo de Dilma Rousseff do poder ocorreu sem estradalhaço não existe nenhuma mobilização de massa nenhuma comoção bom o impeachment ou o golpe de 2016 segue o modelo que já tinha sido posto em prática no Paraguai em 2012 com o impeachment que tira do poder o Fernando Lugo no final do ano passado as eleições bolivianas são contestadas o que leva o Evo Morales a renunciar e essa 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 fórmula de contestar eleições já tinha tido precedente aqui no Brasil a partir de 2014 isso vai desaguar no impeachment de 2016 vocês vejam essa conexão dos três casos na América Latina num período de tempo próximo esses três casos vão mostrar então tem em comum e mostram a natureza dependente e atravessada pela colonidade do poder desse país sul-americanos a despeito das diferenças entre Brasil Bolívia e Paraguai uma novidade que a gente pode ver nesses processos da última década de deposição de presidentes progressistas foi que ao contrário do que costumava suceder na América Latina nos anos 60 e 70 a opção não foi por um golpe militar e sim por soluções que procuraram afastar a impressão de uma ruptura institucional então estamos na lei na ordem e na democracia bom e agora para terminar eu quero propor é meio estivendo molhado mas eu quero propor que em vista da situação de hoje dia 7 de maio de 2020 o que vemos no Brasil no dia de hoje com pandemia e tudo tendo isso em vista não é exagero dizer que o golpe de 2016 deu muito errado na eleição de 2018 candidato do golpe de 2016 não era o Messias e sim o candidato do PSDB partido que deflagou a não aceitação do resultado da eleição de 2014 e atuou em aliança com o laujatismo e a rede globo para elevar o antipetismo a um nível a patamares nunca vistos tantos mas com a abertura da caixa de Pandora pelo Aécio Neves e os seus em 2014 o PSDB se viu inteiramente alijado do controle sobre o curso dos acontecimentos Bolsonaro e sua trupe o seu gabinete do ódio como agora se tornou usual chamar reciclou e soube manipular temas autoritários e conservadores alojados no próprio coração da comunidade brasileira isso que eu queria propor temas que digamos foram reacordados repaginados e foram novamente trazidos à tona então a necessidade do respeito às hierarquias e de cada um saber o seu lugar a valorização da meritocracia meritocracia que inviabiliza desigualdades e oportunidades o machismo e o patriarcalismo e o racismo então é o caldeirão ideológico do bolsonarismo mas que não é o bolsonarismo é uma é um fenômeno que acontece nesse momento mas que não nasce do nada bom esse caldeirão bolsonarista se mistura isso é outra coisa interessante do livro de Paulo Henrique quando ele fala do terraplanismo eu acho que ele acerta também na análise mas esse caldeirão do bolsonarismo de respeito às hierarquias saber o seu lugar meritocracia machismo patriarcalismo racismo se mistura com obscurantismos próprios da modernidade tardia que não são também jabuticaba brasileiro não são algo do Brasil só que devem ser lidos como o Paulo faz um livro como reações às promessas não cumpridas da modernidade ou da racionalidade moderna como é o caso do terraplanismo do criacionismo e em geral de todas as teorias conspiratórias do Olavo de Carvalho a gente pode ver isso como uma reação que as massas as massas as classes médias a elite tomam para si uma reação à à racionalidade moderna ao racionalismo moderno então aí isso o Paulo Henrique tinha chegado a falar também um pouco na apresentação dele bom na ausência do candidato que deveria levar adiante seu projeto a elite a classe média brasileira vão embarcar na candidatura do capitão então cuja ausência de projeto claro esconde justamente os projetos que efetivamente chegaram a poder com ele nomeadamente a reprimarização da economia a abertura das grandes áreas de grandes áreas indígenas de proteção ambiental para a fronteira agrícola e para a mineração a destruição de direitos sociais individuais a perseguição ao pensamento crítico e o alinhamento automático com os Estados Unidos ou seja uma uma reiteração da coronaridade com da coronaridade em relação ao nosso vizinho do norte grande potência do hemisfério bom então para terminar eu quero tentar resumir o que eu quis dizer depois de fazer a periodização e de trazê-la para o Brasil eu quero eu queria sugerir que os sobressaltos então isso tem a ver com o projeto que eu estou desenvolvendo nesse momento na verdade boa parte da fala tem a ver com esse projeto de 2020 e 2021 de pesquisa o sobressalto da vida política brasileira no século XX como os golpes de Estado e o momento atual de um retorno do autoritarismo no Brasil são justamente resultado da ausência de rupturas que marcou nossa história pós-colonial nossa história pós-independência pós-império propiciando que a cada necessidade que as elites sentem no sentido de ampliar a acumulação por um lado e bloquear a democratização por outro sejam tomadas com o laço do poder militar medidas para levar isso a cabo então o retorno recorrente do autoritarismo entre nós cumpre essa função de manter as relações de subordinação no plano interno e no plano externo é isso que essa é a função do autoritarismo ou dele levado ao poder porque ele existe no tecido social já ele não aparece do nada ele tem essa função de digamos recolocar o adenacasa uma verdadeira ruptura então com a dependência com a colonialidade não teve lugar nunca no Brasil nem com os governos mais progressistas isso nos trouxe a situação que nós na qual nós nos encontramos agora que para piorar é tornada ainda mais dramática pela pandemia bom o cenário o cenário é desolador nós temos talvez a pior conjuntura política da nossa história e agora com a pandemia essa conjuntura política mostra seu caráter de necropolítica infelizmente fica muito difícil vislumbrar saídas André falou no começo é digamos é a revolução a refundação da sociedade ou é a barbárie enfim eu acho que é muito difícil visualizar saídas o campo progressista parece não reagir aos ataques para além de notas de repúdio e tudo que nós não devemos fazer nesse momento é acreditar no mantra as instituições estão funcionando porque foi justamente com esse mantra passando por cima desse mantra que o nazismo triunfou então André era isso e passo de novo a bola para você beleza vamos passar para as perguntas então fazendo a seguinte proposta a gente tem duas visões o Paulo Henrique e o Ricardo eu acho que a gente tem que mobilizar essas duas exposições tentando fazer um diagnóstico de época antes de falar do diagnóstico de época o Karim logo no início espero que ele esteja aqui Karim Karim Tahir se quiser até aparecer aí Karim ele pediu para falar se possível se não fosse recontemplado falar do do Franz Fanon do Fanon como sendo uma das dos principais teóricos do pensamento pós-colonial é a pergunta mais teórica que veio junto com uma outra que eu vou costurar um pouco essa pergunta feita por o Fernando César Arnone se quiser aparecer Fernando sobre explicar um pouco melhor a cultura do dom eu vou costurar um pouco já provocando o Paulo porque a gente tem aqui uma reflexão do Ricardo que foi muito na linha da proposta da concepção de uma esquerda progressista pela linha mais do tradição desenvolvimentista que você Paulo trabalha desde a década de 80 sobre a crise do pensamento desenvolvimentista da política desenvolvimentista e tudo mais até no fim do tempo a gente está debatendo bastante a questão da pandemia e tanto você Paulo publicou o cenário ao artigo que está no ensaio que está lá no nosso site cenários do pós-coronavírus que você analisa os desdobramentos possíveis e no caso e até falando qual desdobramentos possíveis no âmbito europeu no âmbito asiático no âmbito latino-americano e quando você fala dos desdobramentos possíveis se formos falar numa perspectiva mais positiva pode ir numa perspectiva de um de uma refortalecimento de um estado de bem-estar algo assim só que no caso no Corteira Gente você não é tão otimista assim talvez possa ser apenas o caso de um estado mais assistencialista oligárquico ou pode ir e é aí que eu articulo com a pergunta do Fernando pode ir para uma linha mais de uma outra experiência de democracia e de pensamento podemos dizer progressista entre aspas que é mais horizontal mais verticalizante que aposta mais no associacionismo na dádiva o Fernando perguntou o que é uma cultura do dom acho que a gente pode explorar nesse sentido desse caminho também a partir da pandemia a partir das reformulações existentes metamorfoses da colonialidade e da descolonização no Terequismo da colonialidade você fala muito bem um dos pensamentos emergentes da teoria do Terequismo da colonialidade é o pensamento antilitarista que existe na França e também existe uma certa tradição de pensamento de crise da colonialidade na América Latina que tem caráter antilitarista então acho que vale a pena responder ao Fernando não somente sobre a cultura do dom mas como é que ela pode servir para pensar de dobramentos positivos futuros a partir desse avanço da experiência associativa eu acho que essas duas perguntas são as perguntas que vieram veio mais uma pergunta aqui no inbox eu faço essa do inbox depois eu passo a pergunta para a Sinara e para a Roseni que levantaram a mão você pode resumir essas duas perguntas uma sobre o dom uma sobre o dom e a outra sobre Fanon a importância do Fanon na teoria crítica o Rutepe ele perguntou depois eu vou passar para a primeira pessoa que levantou a mão na verdade a primeira pessoa eu não estou achando aqui mas depois que levantou foi a Sinara logo ah não primeiro o Karim quer complementar a sua pergunta se quiser André não na verdade você já citou bem o que eu teria de repente era mais uma pergunta se possível para fazer depois se for possível tá beleza tá bom vai lá Roseni tô indo tô indo tô indo André o cara é rápido em verdade eu vou fazer uma uma não é bem uma pergunta mas é uma uma forma de ver se meu raciocínio tá correto diante das duas falas que de fato André né não que elas são diametralmente opostas mas elas são distintas inclusive quando se referencia as fontes né e aí talvez seja mais pro Paulo assim uma coisa que tem acontecido Paulo e eu acho que isso também faz parte por exemplo na saúde coletiva você participou de vários congressos né as ciências sociais humanas e saúde hoje depois de dez anos né estudando Hannah Arendt eu já posso mais ou menos dizer que eu não sou filósofa mas eu sou da área das ciências humanas e hoje eu entendo perfeitamente pelo menos pra saúde coletiva a diferença da humanas pra sociais né pelas tradições enfim uma série de coisas pode não parecer né distintas mas tem né na humana você tem a história que não é à toa que não foi aprovado né a profissão de história esse doente né a ideia da filosofia se perseguida a comunicação a mídia então essas essas profissões que ainda estão de alguma maneira do ponto de vista da árvore do conhecimento ligado às ciências humanas né tô dizendo que as ciências sociais acho que as ciências sociais cometeu e eu vejo isso na saúde tanto que eu tô que nem lavando as mãos porque não não reconhece não sei acho que de alguma maneira você brilhantemente tá falando onde é que a gente errou onde é que a gente deixou passar onde é que a gente perdeu o pacto né porque de um modo geral isso o Gurdia já tinha falado desde da década de 90 no século passado que esse apartaide das ciências sociais de tratar de fato das questões relevantes para a sociedade né a ideia da experiência sumiu né então acaba a ideia do humano também some das ciências sociais né há um borramento né e aí depois você tem uma outra clivagem entre o urbano né e outras formas de organização local então assim eu acho que de alguma maneira é quase que não cabe muito e eu tô doida pra ler teu livro não sabia que ser lançado se não já tinha comprado né e já tinha lido pra essa pra essa acho que é muito bom viu André uma sugestão quando você for lançar um livro passar uma lista né que é muito bom quando você vai assistir um debate dos autores você lê os livros a gente vai passar os livros e também eu vou passar o link dos livros se vocês quiserem também adquirir e tudo mais isso é fundamental o Paulo participou de vários seminários do laboratório da gente e um diferencial era muito grande é quando você faz lança um livro num evento onde os autores vão falar desse livro isso também é uma forma de alcançar a sociedade vários segmentos de movimentos sociais que também adentro a questão é a seguinte Paulo e aí como é que num país como o nosso de profundas desigualdades profundas e agora com o Covid isso está escancarado como é que a gente vai de alguma maneira interlocutar e acessar esses universos até pra falar da política no sentido arantidiano a gente vai estar falando da ideia da ação como é que a gente cultiva um sentimento público de estar com o outro esse outro que sou eu em outro lugar e aí eu acho que desde a praga do Platão acho que essa coisa da demonização da política isso atrapalha muito e muitos autores e muitos intelectuais pesquisadores eles se veem também envolvidos nessa seleuma entendeu faz uma coisa menor pelo menos na área da saúde a política é o que não tem importância porque o que importa são os números da epidemiologia o que importa são as curvas então o diálogo de como organiza qual a estratégia comunitária ou mensafatória de combate enfrentamento dessa pandemia isso não está sendo tratado agora até pela base que eu comentei com o André a Maré por exemplo o complexo do Alemão as outras comunidades elas estão criando um gabinete de crises e quem está organizando esse gabinete de crise são os jornalistas que foram formados em várias situações de apoio do governo mas que tem rádios comunitárias tecnologias digitais comunitárias então acho que tem uma pluralidade muito grande que a gente de alguma maneira dentro das nossas reflexões se a gente pudesse incluir essa perspectiva da desigualdade como da diversidade que eu acho que de alguma maneira o debate por exemplo o tema que é muito caro para a gente é vulnerabilidade vários cientistas sociais sociólogos na saúde falando quando em verdade tinha um historiador no meio do debate chamando a atenção dos arranjos que as mulheres negras nas comunidades estavam fazendo para organizar as formas de enfrentamento e também como registrar esse enfrentamento então as coisas estão acontecendo aí eu volto para o Vala lá a crise de incompreensão é nossa nossa de intelectuais pesquisadores que não faz que não não permite essa permeabilidade os impulsos da vida dessa vida local e a gente na roda de samsara da produtividade acaba cedendo isso você tem o teu livro também é ótimo sobre produtivismo então assim eu tenho pensado muito como é que a gente pode produzir arranjos como esse que também está acontecendo aqui que eu não conhecia muito obrigado pelo convite e conheci também o André de como é que a gente pode também ser permeáveis não só como narradores das histórias que vão ser contadas como o outro colega apresentou dos coletivos mas como é que de alguma maneira a gente transforma também esse espaço como se fosse um próprio pesquisadores populares de que maneira que a gente pode agenciar tecnologias que possa promover uma interlocução e eu lembro quando você fez quando teve o Alas em Recife e o encontro utilitarista lá na UERJ a educação por exemplo ela já estava agenciando vários debates para repensar a política né e aí antes de ser eurocêntrica não eurocêntrica eu concordo com você é um caminho muito perigoso que você joga fora a criança com a água do banho e a gente não pode fazer exatamente dessa maneira de outro lado você tem toda uma ascensão né das questões raciais e de gênero que também elas são muitas vezes invisibilizadas muitas vezes e nessa crise então que a gente está passando mais ainda eu acho que o Ricardo de alguma maneira ele pontuou né como essa e aí a questão de gênero que também vai atravessando as formas de ação política como é que a gente vai repensar a ação política diante desse referencial que eu acho que é muito promissor Paulo da teoria crítica da colonialidade seria um outro tipo de colonialismo ou delcolonialidade né o que a gente tem hoje verdadeiras houve uma fragmentação na perspectiva da identidade a área a gente criticava muito a ideia de identidade porque isso perdia um pouco a ideia justamente da perspectiva da ação política mas também naquele momento que ela escrevia não tinha esse mar de desigualdade que a gente tem na América Latina e no Brasil mas eu acho que tem alguns elementos que podem nos ajudar a largar a mentalidade e os conceitos e repensar a própria teoria crítica será que a gente vai ter que ter teorias críticas locais perfeito eu acho que aí nesse eu já estou encerrando sei que estou tomando eu estou só querendo amarrar essa questão porque se tiver se a gente estiver pleiteando uma teoria crítica universal eu acho que vai ficar complicado eu aproveitei o momento para tentar dar um gancho exatamente nisso porque eu acho o que se repalou da teoria crítica é exatamente o que Paulo tenta fazer na teoria crítica de colonialidade o livro é exatamente isso como que pode se articular os pensamentos críticos norte do sul para que se constitua uma teoria crítica para que emerge uma teoria crítica de colonialidade que não seja meramente apta a pensar o local mas pensar o global fala aí Paulo vamos lá tem várias perguntas aí simbora eu vou tentar fazer uma articulando todas as questões numa reflexão se tem a ver com colonização e descolonização acho que o que a teoria crítica da colonialidade nos permite nesse momento observar é uma 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 leitura crítica geral da expansão do capitalismo colonial do centro da periferia o centro produz periferia dentro do centro como nós vemos hoje a situação dos excluídos dos 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 dispossuídos dos abandonados né dos expulsos então o centro periferia está atravessando todo o sistema mundial se não tem uma diferença geográfica necessária isso está atravessando todo o sistema mundial então a teoria crítica da colonialidade nos permite observar a partir de uma perspectiva ampliada que dê conta das diversidades de como capitalismo qual é a lógica do capitalismo colonial eu penso que isso é uma questão importante eu veria-se que a teoria crítica pós-colonial se baseou muito numa eu diria na segunda onda da colonização planetária a primeira onda é a onda da negação do outro escravismo tradicional mercantilismo tradicional a segunda onda é a eleição do outro como inferior entre a questão do choque cultural então a educação dos pobres dos indígenas o patriarcalismo subordinação então já não é mais a negação você está incluindo outro mas dentro de uma hierarquia de poder no qual você vai fazer a diferenciação de gênero racial etc eu diria que a segunda onda que ela foi vigente durante uma parte do século XX e continuou é uma onda então fala de Franck Fanon Roberto Memi a colonização francesa que gerou intelectuais que vão trabalhar a questão da racialidade mas também se pensar isso você pode aprofundar isso na colonização alemã por exemplo na África como ela se deu suas particularidades a colonização holandesa a colonização belga você vai ver que vários processos de colonização dentro dessa questão digamos assim do choque cultural com vista com vista a domesticar os públicos ou os indivíduos para uma cultura de risco perfeito cultura de risco emprego desemprego salário perda de salário é uma cultura de risco então esse segundo momento da construção da hierarquia da comunidade tem a vir a questão de uma cultura popular de uma cultura de massa de risco e uma cultura de elite de risco foi a segunda parte é nessa segunda fase que já começa a terceira fase começa mais com já com os americanos já não é só adestrar os indivíduos para viver numa cultura de massa de risco mas é a domesticação a colonialidade das subjetividades do corpo transformando o corpo em mercadoria transformando os sentimentos em dispositivos de mercantilização tem um tem um cara um colectual americano chamado Ralph Elliot é um cara que é referência para os financiistas que atuam em bolsas e ações nos anos 30 40 ele dizia o seguinte que ele observou que as ações do mercado dos preços observam padrões geométricos seguem padrões geométricos e ele esses padrões geométricos são ondas padrões e ondas o mercado de ações funciona em ondas padrões geométricos isso não é definido por decisões racionais dos indivíduos isso é pelo efeito humanada as emoções no ambiente de incertezas as pessoas tentam se antecipar se antecipar aos eventos incontroláveis e no medo na sua incerteza eles se tornam impulsivos e tentam precipitar certas ações então eu diria que isso é uma cultura é uma cultura da elite que funciona como o motor da acumulação e eu diria que a teoria das ondas do Elliot funciona também para explicar o efeito humanada no sentido tanto dos capitalistas que investem no mercado vendendo e comprando ações empresas seguindo o efeito humanado ou seja o medo de perder o desejo de ganhar tentando antecipar ações mas no meio popular sobretudo o meio das pessoas desprotegidas e abandonadas essa tentativa de se antecipar às ações leva as pessoas de fato a fazer uma busca de proteção religiosa por exemplo da proteção religiosa para tentar se antecipar aos efeitos de incertezas dentro de uma cultura de risco eu diria que essa é a terceira fase da colonização as ciências sociais eu pensando em pós-colonial ficam muito prisioneiro da primeira e da segunda onda ou seja da primeira que é a negação do outro a segunda que é o choque cultural para criar hierarquias de poder a partir de racialidade de gênero etc mas essa terceira onda que é mais sutil que é o desenvolvimento técnico através das ondas dentro do próprio corpo dentro das próprias emoções das pessoas para criar novos sistemas de hierárquicos e de mercantilização da vida esse sistema que está em crise um pouco nesse momento se tem uma quarta onda a partir da China isso é uma outra discussão mas digamos como essa terceira onda está em crise aí entra a segunda coisa que eu queria comentar colonização descolonização ela abre brechas ela abre brechas para a gente poder entender mecanismos reconstituição dos pactos sociais a partir do lugar do lugar onde as pessoas podem controlar o efeito manada e controlar a incerteza da vida que é o pertencimento afetivo e pertencimento moral a um sistema familiar um sistema primário um sistema eu penso que é por aí que então eu vejo que a teoria do dom dá uma grande contribuição nesse momento para a teoria crítica da colonialidade é de que ela oferece oferece insights fantásticos para se entender como funciona a regra de construção dos pactos sociais dos pactos afetivos e como esses pactos podem ser acelerados ou desacelerados quer dizer reconstruir pactos afetivos saudáveis entre os seres humanos é a única forma que nós temos para contrapor e neutralizar o efeito de colonialidade gerado pelas ondas da mercantilização dentro do corpo dentro das objetividades coletivas então eu veria que aí nós temos uma discussão sobre o dom fantástica no sentido de restaurar algo que sempre existiu na história da humanidade que é a construção da vida social se faz a partir de pactos afetivos de regras morais coletivas estabelecidas por todos e aí se fundam instituições sociais esse momento de brecha que se abriu com a crise da terceira onda do capitalismo colonial permite digamos a teoria crítica e aos intelectuais implicados com a nova prática de aprofundarem o problema de pedagogia de prática para a reconstrução de pactos primários então minha pergunta vai para o Paulo Henrique Paulo essa última expansão do capitalismo agora ela se faz principalmente por uma expansão da informação pela popularização da informação pela facilidade com que a informação passou a circular o que passa a ser raro na atualidade é o filtro da informação então se você tem muita informação se ela ficou barata se ela circula facilmente o difícil agora é quem vai filtrar a informação e por isso o Google aparece aí como uma ferramenta tão importante para nós mas ele é uma ferramenta ainda limitada porque ele não interpreta a informação e aí ganha espaço essas pessoas que são capazes de interpretar a informação e esse processo de interpretação da informação não é algo que se possa fazer somente pela técnica ela exige um elemento humano necessariamente exige um humano né então a minha pergunta para você é o seguinte será que não é exatamente aí que estaria o espaço para ciências sociais o espaço de interpretar de abrir uma reflexão sobre a nossa sociedade sobre o momento que a gente está vivendo sobre as angústias que a gente está vivendo e não seria também por exemplo esse crescimento hoje da direita de um pensamento reacionário ele não é justamente porque porque as ciências sociais seja a sociologia a história a filosofia que você também falou também a filosofia ela não está sabendo ocupar esse espaço de interpretação de diálogo né então por exemplo eu vejo alguns alguns youtubers né eu por exemplo o Karnal eu anotei o nome de outro aqui Leandro Karnal e tem alguns outros eles começam a ocupar esse espaço e ser muito valorizado exatamente porque eles são capazes de interpretar são capazes de fazer o diálogo são capazes de abrir outras visões em relação à realidade né então não seria também um problema das ciências sociais ela não ser capaz assim de ocupar esses espaços de fazer uso dessas redes sociais né e de interpretar essa informação então assim onde você vê um recrudescimento das ciências sociais onde você está vendo um refluxo das ciências sociais não é exatamente porque ela não soube ocupar esses espaços esse crescimento de um pensamento arcaico de direita conservador não é exatamente porque as ciências sociais não estão sabendo dialogar com a sociedade criar canais de diálogos modificar talvez até o seu discurso para um discurso mais palatável acessível compreensível para a grande massa para o povo para essa grande massa né eu acho que eu vejo assim que as ciências sociais ela tem um papel muito importante hoje nessa interpretação da realidade e principalmente agora com essa história do coronavírus que as pessoas se perguntam como elas vão reconstruir o mundo porque nós não estamos apenas diante de um problema sanitário o que vem depois também vai ser uma crise do capitalismo em que você vai ter que refazer esse capitalismo então em que bases nós vamos refazer esse capitalismo como que nós vamos refazê-lo isso também é um grande ponto de interrogação o ponto de interrogação não é só qual é a vacina que vai nos tirar dessa cilada mas também o que a gente vai fazer depois que a gente sair disso como que nós vamos reorganizar as nossas relações pessoais e as nossas relações internacionais né então a sociologia a história a ciência social de uma maneira geral elas não tem um grande papel a desempenhar nesse momento histórico que a gente está vivendo essa é a minha pergunta deixa eu só acrescentar mais uma isso e até botar o Ricardo também a baila mas tem outras mais relacionadas a ele a Bruna Tupiniquim comentou sobre a sua explicação sobre o policial da escravidão positivamente falando que foi uma excelente explicação e colocou uma pergunta sobre como pensar uma alteração da manutenção das hierarquias de poder num país histórico escravocrata isso acho que pode ser conectado com a pergunta do Karim que não foi respondida ainda sobre Fanon e o Rutepe também perguntou sobre o seguinte pensando na ideia de reacordar um caldeirão ideológico conservador a Sinira acabou de observar a respeito disso eu pergunto às palestrantes qual seria o papel da cultura no combate ao momento sombrio e porque esse aspecto não foi suficientemente destacado no recém passado momento histórico progressista eu acho que a gente vai fazer as duas perguntas para botar o Ricardo para falar também o Paulo também e depois a gente pergunta sobre o Mohan feito sobre a palavra da crise o Mohan com o Emanuel não sei se é o Emanuel Rapido se for me avise se é você e também sobre o do Hansen também tem uma pergunta que eu acho que cruza bastante com o livro do Paulo da teoria da colonialidade vai lá Ricardo fala você primeiro bom essa é a pergunta de ouro como pensar na alteração ou em mudança ou em transformação de uma sociedade marcada por essas hierarquias por essas formas de dominação que tem raízes na escravidão um pouco também não tem a forma mas um pouco estava colocada na fala acho que tem a ver com a questão de rupturas que a gente não teve então por exemplo uma coisa muito muito menor não tem a ver com a escravidão mas por exemplo tem a ver com eventualmente a qualidade da democracia que a gente poderia ter hoje foi o fato de que o regime militar terminou na anistia então não foi nenhum general nenhum tutel doeu para a cadeia sociedades que ajustaram contas com esse passado recente da ditadura como argentino uruguai tem uma qualidade muito mais saudável de democracia do que a gente as forças armadas digamos foram enquadradas ou pelo menos os criminosos das forças armadas foram enquadrados a gente não fez isso então as transições e passagens no Brasil são muito suaves elas são negociadas elas são lentas graduais e suaves no caso da escravidão por exemplo vamos pegar é sempre difícil eu não gosto de ficar comparando Estados Unidos com o Brasil mas uma posição colonial também colonial e pós-colonial em que você tinha uma sociedade absolutamente repartida entre brancos e negros como é que isso é resolvido ou pelo menos encaminhado uma guerra civil uma guerra civil que vai tentar ajustar contas em relação à situação do escravo continuamos com escravidão ou fazemos uma abolição como fizemos no Brasil ou a gente vai decidir o que vale o liberalismo ou o extremo extremocrata ou seja essas rupturas que a gente não teve que eu falei na minha fala essas rupturas que não existiram e que não rompem com essas com essas formas de dominação com as hierarquias isso é um grande problema é claro que não tem que ser alguma violência para uma guerra civil a gente poderia imaginar que talvez se os processos do neosorventismo petista doassem 30 anos com o fato da população negra na MST ocupar espaço nas universidades a gente tinha uma mudança do digamos do perfil da hierarquia do Brasil isso poderia ter um impacto mas começou a ser feito e foi sentado então assim acho que nos falta nos falta uma cultura maior de ruptura em oposição à cultura da negociação e do deixa para lá e do empurra para debaixo do tapete acho que por aí responderia eu errei não foi o Emanuel que perguntou nada não foi o Tiago que perguntou sobre o conceito de crise do Edgar Morin como é que poderia contribuir para pensar o contexto contemporâneo vai lá Paulo sobre o Fanon eu falava aqui houve três ondas da colonização planetária a primeira da negação do outro a segunda da submissão do outro reconhecimento do outro como ser submisso e aí a questão racial é fundamental depois entra a onda a terceira onda sobre influência dos Estados Unidos que é aquela da mercantilização da colonização dos corpos das emoções essa segunda onda que é a construção das hierarquias de poder questão da racialidade etc. Fanon ele é um intelectual que emerge no esgotamento da segunda onda de suas ressonâncias Martiniquenho Martiniquenho vai participar da luta da Argélia participa dos movimentos de independência na África psiquiatra ele trabalha muito as questões psicológicas da colonialidade mas ele está trabalhando dentro do universo do imperialismo francês o imperialismo francês você vai encontrar outros personagens com essa caracterização libertária nas margens nas franjas da segunda onda da colonização no império alemão no império japonês no império tem várias ondas que podem ser observadas a questão da informação que a Sinara fala que é muito pertinente tem a ver com essa questão da terceira onda é a onda mais recente do desenvolvimento da ciência da tecnologia e que as ciências sociais por não considerar a capacidade de influência de uso do desenvolvimento científico e tecnológico dentro do capitalismo colonial pensava que poderia instrumentalizar a ciência e a tecnologia de uma forma como se fosse neutra como se fosse um dispositivo neutro então nós trabalhávamos com a questão da construção de uma agência humana anticolonial libertária sem dar valor necessário ao problema da manipulação das técnicas das tecnologias e isso o capitalismo colonial da terceira onda já vai fazer há muito tempo não sei se vocês se lembram que nas terras do cinema tinha propaganda da Coca-Cola de coisa que era subliminar as pessoas não viam nem a Coca-Cola não viam nem a Coca-Cola mas a propaganda era subliminar piscando, piscando e piscando quando as pessoas saíram dali iam tomar Coca-Cola entendeu? então esse sistema de colonização de colonização da atividade mental da atividade mental através de dispositivos tecnológicos ele já vinha acontecendo há vários anos toda a expansão desse setor do imperialismo norte-americano fast food alimento inclusive religiões inclusive dispositivos de sistemas religiosos ele surge dentro da colonização do sistema mental e do sistema emocional essa é a terceira onda da colonização você não está colonizando mas está apenas a classificação racial ou a classificação hierárquica você já está entrando na subjetivação no mecanismo de construção da subjetivação não é nem na subjetividade mecanismo de construção cognitiva da subjetivação de cognição neural de construção neural da subjetividade então são dispositivos técnicos muito sofisticados eu creio que com a crise atual a crise atual se abre uma brecha se abre uma brecha dado o aumento da desigualdade dado o aumento da violência dá uma brecha para a teoria crítica ou o movimento social crítico resgatar uma perspectiva de desconstrução ou de uso das tecnologias de uma forma mais positiva para os pactos primários a reconcção dos pactos primários das instituições sociais eu vejo que aí uma teoria crítica com esse caráter normativo libertário para a reconstrução de instituições primárias fragmentadas e colonizadas pela terceira onda é aí que nós podemos repensar Sinara os usos das tecnologias entendendo que elas são manipuladoras e são manipuláveis eu diria que aí temos uma tarefa a enfrentar nesse momento Paulo deixa eu emendar isso com uma questão relacionada mais a mudança na forma de cognição nos conceitos uma mudança na dimensão paradigmática cruzando as duas questões eu acho que uma eu posso até tentar responder um pouco sobre o conceito de crise Edgar Morin como é que permite pensar a crise contemporânea ela Galaxy 10 não liga o áudio você já ligou várias vezes tive que desligar aqui retomando a questão da crise do Edgar Morin ela tem a ver com a mudança no nível de entropia de um sistema onde as coisas começam a ficar começa a entrar um processo de entropia de caos que pode ser feito tanto pelo aumento de desordem quanto também processo de indiferenciação e essas entropias podem levar a um processo catastrófico onde o sistema para continuar resistindo ele tem que mudar os princípios a partir do qual ele opera ou se não ele tem colapso e talvez a gente esteja num momento que já estava sinalizando há bastante tempo que há necessidade de mudar os próprios princípios de funcionamento do sistema ocorrer aquilo que o Morin chama de metamorfose que tem tudo a ver com o próprio nome do nosso encontro de hoje a metamorfose pode ser no sentido de uma metamorfose que tem um caminho mais emancipatório de liberdade de fraternidade de justiça de valores comuns ao humano à vida à sociedade ou também os processos colizadores também se metamorfoseiam para continuar mantendo o processo de dominação então parece que estamos num momento de bifurcação e de metamorfose ou processos simplesmente de catástrofe de autodissolução como diz bem o Edgar Morin nesse momento é um momento de oportunidade ao mesmo tempo que de crise e não tem nada jogado de antemão não tem uma necessidade na história só para amarrar só para amarrar com a outra questão para você já desenvolver o Jansen perguntou sobre qual é a contribuição dos conceitos de interseccionalidade relegação dos saberes ecologia dos saberes sociologia das ausências das emergências para essa discussão toda principalmente para repensar questões temporais e espaciais da colonialidade é também a questão de essas teorias que emergem que permitem junto com o Morin pensar essas mudanças na concepção de tempo e espaço e da pauta de experiência humana o Morin é interessante porque é difícil enquadrar o Morin como sociólogo dentro do perfil tradicional da sociologia quando eu estudei na França nos anos 80 Morin sempre foi reconhecido não tem a ver com a fama mas tem a ver com o enquadramento as pessoas não conseguiam enquadrar exatamente como um sociólogo o cara está discutindo a construção de um método que vai trazer a cibernética e vai trazer isso vai trazer a biologia é complicado quando eu estou querendo trabalhar com a concepção de agência conflito teoria dos conflitos teoria das classes agências em disputa pela organização do poder o cara vem com a cibernética vem com isso a questão do calor gerando brecha é muito difícil enquadrar o Morin dentro de uma disciplina sociológica se ele se apresenta às vezes como sociólogo é uma impressão de serem bom a gente tem que enquadrar o cara em algum lugar mas na verdade ele é um metropólogo é um sociólogo é um filósofo é um epistemólogo então assim o pensamento dele é muito transversal e então é o pensamento da maior importância na atualidade porque no meu entender essa quebra essa crise que está acontecendo a nível do conhecimento é uma crise econômica política é uma crise do conhecimento é uma crise também das disciplinas super especializadas o Edgar Morin é uma referência que você pensar um pensamento transdisciplinar uma relegação das ciências sociais com as ciências exatas ele então tem uma obra de referência que é uma obra para se pensar a complexidade hoje das ciências sociais e da teoria social complexa da teoria crítica complexa aí o que o Jansen traz é importante porque todas essas contribuições foram feitas nos últimos 20 anos Jansen a ecologia dos saberes colonialidades de saber do poder do ser todas elas fazem parte dentro desse alfabeto da teoria do meu entender do alfabeto de uma teoria crítica da colonialidade então tem versões tem leituras contextuais ou textuais que você vai observar a partir da experiência latino-americana tem leituras que vão ser observadas que são observadas estão emergindo a partir da experiência africana no qual o elemento o elemento da construção de uma cultura originária a questão de uma sociologia até nativa no sentido de resgatar algo que foi destruído através das memórias então muita importância da literatura e da arte no resgate de uma saudade de algo que se perdeu e muita coisa porque foi muito forte a destruição dos sistemas tribais africanos com a colonização e a Ásia tem outras perspectivas a questão do Alatas a questão da Indonésia a questão da Índia de Gua até a questão da China é diferente se você vai analisar a questão da colonialidade na China passa por confucionismo outra experiência eu acho que a teoria crítica da colonialidade como está inclusive por causa dos meios de informações estão permitindo uma conexão muito ampla de diferentes experiências de crítica teórica que estão acontecendo em diferentes partes do mundo e eu acho que isso tudo isso foi muito importante para a gente chegar até aqui agora eu acho que o salto é essa questão da articulação da teoria crítica da normatividade de um pensamento libertário que ele está na modernidade está na modernidade e tinha uma modernidade que se extrapolou para outras modernidades outras experiências e que agora também tem uma conexão norte-sul também então superar essa fase de fragmentação acho que a teoria crítica da colonialidade é uma teoria geral que absorve sul-sul norte-sul se abrindo agora para um avanço mais profundo sobre a descolonização não é só do saber ou do poder é a descolonização dos mecanismos de formação sensorial e perceptível da agência humana tem uma tem uma discussão muito importante atual da neurosociologia sobre os neurônios espelhos como você vai condicionando você vai libertando os indivíduos do face a face por isso que teorias como a Dálida trazem a questão do face a face são importantes para despertar os neurônios espelhos de uma forma positiva na construção de sentimentos positivos de pertencimento do plano da vida cotidiana do plano da vida política movimentos de ruptura movimentos de ruptura estou falando muitas coisas aqui assim que estamos abrindo todos nós estamos abrindo a gente tem um estoque de capital simbólico intelectual e agora tem uma mudança perspectiva de mudança total que a gente tem que começar a refletir em conjunto sobre elas Ricardo tem uma pergunta aqui para você que é extremamente difícil do Alex Olá Alex meus questionamentos são Ricardo que possibilidades de cenários políticos poderemos ter pós pandemia no Brasil diante de um poder executivo fracassado no personalismo um legislativo perdido e judiciários utilizando do sistema de check and balance para tentar manter a guarda de leis constitucionais mas sendo acusada de interferência em outros poderes que tipo de ruptura está por vir em sua visão como se falou muito de golpe eu não sei se você está vendo mais um aí no cenário eu acho que o Alex faz uma pergunta provocativa que pode vir junto com a outra do Iô talvez seja o Under tem ocorrido na última aula de período de 2019 uma manifestação da bifurcação do pensamento latino-americano entre apoiadores de Evo e de Maduro e aqueles que o criticam como Rita Segato Edgardo Lander isso manifestaria uma crítica teórica uma oposição entre descoloniais marxistas como vocês se posicionam essa é uma outra é uma outra pergunta de milhão de dólares mas veja Paulo Henrique falou do nosso desarmamento das ciências sociais para de fato talvez fazer face ao presente e eu não tenho nenhum problema de admitir que depois de duas previsões parece aquela coisa de cientista político que vai na televisão e fala o que vai acontecer daqui no mês que vem no outro mês aquela coisa parece que tem uma visão do futuro como se soubesse o que vai acontecer eu na altura do impeachment eu estava fora do Brasil eu estava na Ásia me perguntavam vai ter impeachment eu disse não não vai ter impeachment e depois também falando com amigos de fora eu estava no Brasil mas na eleição de 2018 eu disse que não ia ganhar o candidato que ganhou então eu não faço mais previsões como cientista social talvez a mesma de bar mas tudo isso para dizer que eu tenho acompanhado com muito entusiasmo os debates sobre a pandemia inclusive André André sabe não sei se Paulo Henrique sabe mas criamos esse grupo no Facebook Pandemia Política e Sociedade que está postando diferentes visões sobre a pandemia eu acho que um pouco assim para responder a questão do Alex isso eu colocaria assim duas inclusive o o fios do tempo repercutiu esse debate com o texto do Júlio do Buriti mas por exemplo essas essas posições opostas né do de um lado né do filósofo sul-coreano que vive e trabalha na Alemanha o Byung-Chul Han né e de outro o Slavo Vazizek né então o Byung-Chul Han vai dizer o que bom não dá para dizer que vai sair disso porque tudo depende na verdade da ação humana das constelações né de 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 acordos pactos né que vão ser construídos ainda né não dá para saber né ou seja ele deixa em aberto né e de outro lado o Zizek já estava digamos vendo a revolução e a posição em algo positivo aí saindo da pandemia né e a pandemia apontando para o colapso do capitalismo porque o problema não é só o colapso do capitalismo se é que ele vai acontecer amanhã o problema é o que que qual a organização das pessoas dos grupos para fazer frente a esse colapso né porque como sempre disse o professor Gabriel Pon né pode sair tudo de um colapso do capitalismo né uma revolução ou a barbárie a gente pode ser né ter uma algo algo digamos emancipatório saindo disso ou a gente pode virar Mad Max certo dá para saber mas isso isso para para responder para Alex talvez tem responder que é o jogo está aberto né eu não sei se por exemplo né a gente não sabe quanto tempo vai durar o confinamento né a gente não sabe se a presença de Bolsonaro dura até o final se dura até 2021 né isso está está em aberto vai depender de 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 como vão se posicionar atores diversos aí de agora em diante é acho que que tudo pode acontecer né acho que está muito aberto acho que o cenário ajuda a abalar né por um lado né essa essa coisa da das fake news do obscurantismo por outro lado pode também reforçá-lo reforçar esse cenário com a vinculação de parte das massas 30% ao líder né ao líder no sentido de defender cegamente o que o que ele fala contra a ciência de forma que eu não tenho uma resposta né eu acho que vende ainda de de constelações que estão se movimentando ainda né eu não eu não faria uma aposta de uma coisa nem de outra mas de todo modo se nós tivermos um presidente tirado do poder ou que renuncie nós vamos cair em outro militar vice-presidente né então o passo que eu consigo ver isso Paulo essa questão estava vendo essa questão do do Morales eu estava vendo uma questão seria isso aí para responder você queria pode pegar pode costurar aí aconteceu com Morales foi um golpe de estado aconteceu no Brasil um golpe eu diria do Equador eu diria que houve aí uma dentro da lógica da geopolítica norte-americana a América do Sul é área de petróleo é mercado de consumo e aí ninguém mexe nessa história aí entendeu então assim há um agora essa desestabilização dos sistemas democráticos sul-americanos centro-americanos ela tem um preço né porque o objetivo é favorecer é favorecer o controle de matéria-prima controle de matéria-prima de gás de petróleo né de minerais esse é o objetivo o objetivo dos americanos com relação à Amazônia é grandes empresas de mineração então houve de fato eu diria que isso faz parte dessa terceira onda quer dizer cada onda vai em cima de uma outra onda a primeira onda que era a exploração de matéria-prima e negação do outro ela existe continua existindo os termos dos indígenas entendeu a segunda onda construir uma cidadania e uma sociedade de risco que não existia terceira onda colonizar as subjetividades os sistemas cognitivos e neurais está tudo junto todas essas ondas estão implicadas então atenção muito grande hoje a nível da América Latina da situação brasileira porque todas as ondas da colonialidade estão juntas eu vejo que a luta de um pensamento pós-colonial crítico e implicado é exatamente de desmontar desmontar essas ondas mas tem que desmontar por baixo não tem como desmontar por cima não tem como desmontar por cima tem que desmontar por baixo tem que resgatar as sociabilidades primárias das pessoas claro que no plano de secundário você tem que mobilizar politicamente o partido o campo acadêmico etc mas o foco tem que ser no plano das relações sociais básicas para reconstruir sistemas afetivos saudáveis ou seja sair da zona tenebrosa do medo da perseguição do abandono para resgatar as pessoas dentro de situações mais saudáveis não sei se era isso exatamente mas foi o que eu tenho visto aqui no chat era isso que você queria ou se estava pensando em outra coisa sim sim isso aí vamos começar a final Fanny o que tem para falar Oi estou aqui sim a gente pode tomar mais uma pergunta porque depois tem o sorteio e a gente encerra porque já são quase nove e meia então se tiver mais uma última pergunta rápida alguém tem mais alguma pergunta vamos lá o Carim não teria Carim você queria fazer uma última pergunta ah é o Carim tinha né eu teria mas acho que é um pouco complexo mas basicamente seria um olhar para frente a gente enxergar como é que se essas as teorias que tem hoje o Paulo tocou no ponto já da quarta onda da China se a gente pode analisar esse futuro que está vindo aí onde já se fala e o Paulo colocou bem na terceira onda de transformar o corpo já se fala aí que vai que a gente caminha para identificação digital junto com uma possível vacina que venha a surgir e que não seria através de um como se fosse uma tatuagem quântica e a gente está caminhando para a sociedade do controle você tem aí já o crédito social na China inclusive o Bill o sociólogo coreano tem um texto que mostra como que o Oriente lidou muito melhor com a pandemia o nome é difícil mesmo o nome é difícil Bill Shuham Bill Shuham isso então eu queria saber se com essas bases que a gente tem hoje a gente pode ver essa nova forma de colonização que está vindo aí você tem o Michel Foucault que analisa Deleuze mas como é que a gente vê esse novo esse novo mundo que a gente está surgindo com a sociedade de controle invasão das liberdades individuais com base na teoria na teoria crítica se é possível explicar ou teria que como o Paulo colocou de teria que de por baixo a gente criar criar uma 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 analisar de uma outra forma ou se com as bases que a gente tem hoje poderia fazer uma previsão de poder entender como é que está vindo esse futuro que a gente está caminhando podemos eu acho que vale a pena responder a ele já encaminhando para o final mesmo de responder já encerrando eu queria dizer o seguinte que a quarta onda chinesa deve ser algo completamente diferente primeira coisa é o seguinte porque não dá para exportar o modelo cultural chinês de base confucionista para as sociedades históricas ocidentais é muito difícil é mais fácil exportar o modelo norte-americano de consumo para o Brasil para as sociedades que foram que foram domesticadas culturalmente pela terceira onda ao longo da segunda terceira onda é mais fácil você importar esses modelos mais digamos assim voltados para o consumo os chineses eles são muito confucionistas são muito ligados a uma ordem hierárquica que eles não questionam não tem essa questão de sindicato não tem essa questão de liberdade você mora numa fábrica o ano todo 15 dias no final do ano você vai passar com sua família 15 dias e volta para morar na fábrica você não tem a relação os textos que eu vi sobre a questão chinesa a organização empresarial é muito diferente é uma relação confucionista mesmo pai e filho é uma estrutura muito de pertencimento os chineses sabem que eles não podem importar exportar esse modo cultural de viver na verdade tem a ver com a terceira onda eu diria que a quarta onda talvez com a chinesa tenha mais no plano de vista das altas tecnologias então você vai pode favorecer a formação de uma distocracia tecnocrática a nível planetário que sim aí esse pessoal entende o que os chineses estão dizendo a nível do desenvolvimento de um sistema neural hiperveloz híbrido conectado com as máquinas e aí isso pode gerar um ambiente da desigualdade social da desigualdade humana a própria desaparecimento da noção de humano que a gente tem a quarta onda chinesa pode ser muito perigosa em tudo isso mas ainda é estamos especulando aqui não fica retomindo aqui a crise da terceira onda sobre a hegemonia norte-americana e aí Jansen interculturalidade trazendo a questão classe-raça articulação de raça ecologia de saberes trazendo vários saberes tudo isso tem que entrar no caldeirão mas não adianta ficar num debate só teórico e científico entendeu no meu entender as ciências sociais tem que entrar numa dinâmica numa nova pedagogia numa pedagogia descolonizadora que não tem a ver só com mobilização das pessoas no plano das comunidades tem que haver reentender como as pessoas estão construindo as suas crenças e seus valores nesse momento dentro de uma estrutura colonial da terceira onda para a gente poder retrabalhar pedagogias para descontaminar desintoxicar as pessoas no plano das relações primárias Ricardo Bom, eu não sei se eu tenho muito a acrescentar em relação a essa pergunta bom, eu acho que só vou dizer talvez um pouquinho essa coisa da cidade do do contorno que Karim falou eu mencionei aqui o Ben Chulham mas eu acho que apesar de dizer de deixar aberto essa possibilidade do que vai acontecer ele coloca lá uma possibilidade é e aí Paulo falou também uma coisa é você exportar um modelo cultural e a outra talvez você exportar um modelo tecnológico-econômico ou de biopolítica um modelo biopolítico então por exemplo o sucesso isso daí está meio que estrutura o texto dele sobre a pandemia o sucesso asiático seja em sua versão autoritária chinesa seja em sua versão democrática que ainda a Coreia do Sul é uma grande democracia ainda que também exista toda uma hierarquização cultural e social que faz para isso ser muito regimentado mas digamos que nos dois casos você trabalhou com o controle de população com a biopolítica das massas humanas isso com aplicativos o celular controlando onde você está câmeras uma série de uma sociedade da vigilância da vigilância biopolítica que e essa é a pegadinha que foi muito celebrada no ocidente porque funcionou ou seja então esses dispositivos podem ser importados pode digamos o Paulo falou da onda chinesa pode ser que uma onda tecnológica biopolítica do controle baseado na auto-tecnologia justamente nessa última onda inclusive da tecnologia que é aparelhos celulares câmeras inteligentes e computadores pode ser que abra-se se abra uma margem para uma versão de uma sociedade do controle biopolítico nessa nova faceta ele coloca isso no texto é uma das várias possibilidades também que o oriente exporte esse modelo de controle humano que justamente o capitalismo gosta do que funciona funcionou funcionou para abaixar o número de casos certo então eu 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 pensaria por aí é vamos caminhar para o final Fanny é contigo ok então é bom muito obrigada ao Paulo e ao Ricardo pelas falas pela presença mais uma vez obrigada a todos pela presença né fomos mais de 80 pessoas reunidas hoje eu acho que um dos recordes do ciclo de humanidade e obrigada pelas perguntas, pelo debate de qualidade foi muito interessante e muito interativo nós vamos então para o sorteio a gente fez o sorteio de três livros, pessoas se quiserem ligar as câmeras pode agora se tiverem vestidos, por favor vocês fiquem à vontade gente vai comendo bolo ok, o primeiro livro que é a Teoria Crítica da Colonialidade, do Paulo Henrique Martins, vai para o Rafael Eilert eu espero que eu pronuncie o correto Rafael, se você está conosco você usou que ferramenta, Fanny? só para a pessoa saber qual foi a ferramenta eu utilizei o site sorteio.go.com que é um site que ajuda a fazer esse tipo de sorteios com os nomes o Rafael estava por aqui mais cedo, de repente ele saiu não sei, não estou vendo ele aqui mas se estiver pode falar então a Teoria Crítica da Colonialidade vai para o Rafael o segundo livro do Paulo Henrique Martins Itinerários do Dom vai para o Ivan Vieira de Melo não sei se ele está conosco de qualquer forma a gente avisa depois por e-mail e a gente vai entregar os livros e aí finalmente o livro do Ricardo Capitalismo Sem Peias vai para Rupenildia Sodré Sodré que eu sei que estava conosco também eu vi ela mais cedo eu acho que de repente já saiu ou seja não tem ninguém aqui para comemorar é uma perna porque eles estavam mais cedos mas de repente tiveram que sair enfim então a gente vai avisar por e-mail o Rafael está aqui o Rubenilda também se apresentou é Rubenilda né Rubenilda? é opa estou ah ok a Rafael Alerte também também ok bom parabéns 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 aos dois então é isso eu acho que a gente vai encerar por aqui mas uma vez muito obrigada a todos fiquem ligados que a gente vai então continuar desenvolvendo o ciclo de humanidade no formato digital a gente vai ter um segundo encontro dia 28 de maio e aí depois a gente provavelmente a gente vai continuar com a regularidade de um encontro por mês na última quinta-feira do mês e a gente vai ver até quando vai ter esse formato digital porque isso vai depender claro da evolução da situação e da reabertura ou não da biblioteca então de qualquer forma a gente vai avisando pelo Facebook pelo Instagram pelo WhatsApp também eu sei que o André passa muitas informações pelo WhatsApp e qualquer coisa vocês podem entrar em contato pelo e-mail ciclodehumanidadealvagenai.com que a gente vai centralizar tudo relacionado ao ciclo lá inclusive vamos mandar os certificados de presença através desse e-mail algumas observações então o próximo vai ser no dia você que é boa de agenda 28 de maio a gente vai avançar nas questões a gente falou hoje capitalismo colonial e na próxima a gente vai desenvolver uma reflexão sobre a questão da igualdade e das desigualdades no mundo contemporâneo a gente eu vou a gente só está fechando a proposta e os palestrantes para poder divulgá-la mas já antecipando esse mês de maio é pensando sobre a crise da economia a crise do capitalismo primeiro a partir dessa reflexão que a gente fez sobre a colonialidade e segundo o desafio que podemos falar como Rosam Valon se é possível construir uma sociedade de iguais e livres é pensando um pouco a questão da desigualdade no mundo contemporâneo a crise econômica e avançando para a questão também normativa de pensar uma sociedade de iguais no século XXI e em junho a gente vai ter também uma avança de reflexões sobre associativismo sobre sobre se a pandemia vai deixar sobre cidades a gente vai fechar a programação de junho também nos próximos dias e vamos divulgar o fato é a gente tem um ciclo de homenagens virtual e muitos de vocês não teriam como participar no Rio de Janeiro a gente vai sempre pensar na possibilidade de acabando a pandemia da possibilidade de vocês que começarem a segurar humanidades continuar podendo participar combinando dentro do possível a presença física e a virtual tá bom? quem quiser rever também vai ter o vídeo né André? vai ter o vídeo porque a gente vai ter disponibilizar para todas as pessoas que se inscreveram e não estiveram aqui porque foram informadas também que iriam iria ser disponível o vídeo para elas então parte das pessoas que não vieram não estiveram aqui foi porque sabiam que teriam vídeo e poderiam ter possibilidade de participar do debate posteriormente para concluir duas observações sobre essa parte operacional a gente tem ainda essa questão de vamos abrir um fórum de discussão com as pessoas que não puderam participar aqui não preferiram assistir pelo vídeo então vocês também poderão avançar com questões Aldo perguntou aqui acabou não tendo como colocar a pergunta dele outras pessoas queriam perguntar a gente pode avançar a discussão posteriormente a última observação para concluir mesmo eu vou mandar e-mail para vocês com o excerto dos livros tanto do Paulo quanto do Ricardo e também mandar os links de promoção para quem quiser adquirir os livros e fique sempre a vontade também de estabelecer diálogo em torno na leitura deles para a gente é sempre importante não somente fazer publicação de livros mas também torná-los apropriáveis pelo público para pensar as nossas crises pensar potencialidades de mudança pensar o mundo mais humano também mais ecológico mais justo mais livre e mais fraterno alguma observação Fonir? não acho que é isso Paulo? não agradecer a todo mundo porque foi uma oportunidade maravilhosa de participar de um evento que nós não teríamos em outra oportunidade e agora encontrar pessoas de vários blocos de estados de vários estados diferentes de várias formações entendeu? então a gente cria um novo tipo de público um novo tipo de público para conversar para discutir para levantar ideias para ouvir questões importantíssimas assim eu sou muito grato André a todas as pessoas que estiveram aqui presentes sou muito grato a você muito grato a Ricardo muito grato a minha colega do consulado como é o nome? Fani 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 muito grato Fani grato a todos vocês realmente parabéns ao Ateliê de Humanidades que eu acho que está dando um passo fundamental na organização de um novo dispositivo tecnológico para organizar o debate teórico o debate crítico parabéns Ricardo bom também agradeço que foi um prazer ficar com vocês aqui nessa discussão a discussão pela situação que nós estamos vivendo hoje acabou sendo feita nesse ambiente virtual podendo juntar a gente do Brasil inteiro e pisar do mundo a gente de Roma que estava conectado você disse acho que é uma oportunidade ótima de fazer o ciclo e para além das fronteiras do Rio acho ótima a iniciativa que vocês combinem quando a situação permitir o evento presencial e a participação também seja que eu uso outras tecnologias fiquei muito feliz aqui com o debate e agradeço a todo mundo envolvido André, Fanny Paulo e a todo mundo que ficou com a gente até agora ou que saiu antes é isso aí eu acho que vale a pena todo mundo ligar o áudio agora termina com caos todo mundo ligando o áudio valeu muito obrigado valeu André foi ótimo valeu obrigado André foi ótimo boa noite foi muito bom muito bom obrigado foi muito bom obrigada boa noite boa noite boa noite até 28 de março a câmera tá pra lá valeu Mãe L muito bom e até mais tchau tchau pessoal tchau tchau valeu tchau tchau um abraço bom tchau 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 gente obrigada boa noite boa noite olha André tinha muitas questões acho que André saiu não tinha muitas questões da saúde que eu acho que a gente tem que discutir Paulo eu vou te ligar depois porque pensando em 10 mil coisas aqui com a necropolítica o Paulo tem que retomar essa questão do contrato primário é um assunto muito interessante e que passa pela saúde um abraço queridos acho que a gente tem que discutir Paulo necropolítica com dom tem que discutir necropolítica com dom limpando o sistema neural é gente boa noite foi ótimo maravilhoso boa noite a todos valeu tchau 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 tchau